A vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos para o tempo determinado. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater os desafios para o fortalecimento do serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bom dia a todos e todas mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes. Nós temos muitas pessoas, principalmente servidores do SAMU, acompanhando em todo o Estado de Minas Gerais. Alguns vão participar da audiência de maneira remota. Muitos deles nas suas bases, estão de plantão no momento. Outros, com certeza, estão fazendo aquilo de mais nobre, que é o atendimento nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer e que essa audiência possa ser uma audiência muito produtiva, porque nós temos muito a comemorar este ano. Mas, este ano, porque este ano faz 20 anos, não é, doutor Nilton? 20 anos da criação do SAMU. 20 anos. Uma data histórica. Agora, em abril, vai fazer 20 anos da criação do SAMU. Então, mas nós temos desafios, nós temos muitos desafios ainda em relação ao SAMU. Eu venho de uma região, o Vale do Chequichonha, que o SAMU presta, como todo o Estado, como todo o país, presta um serviço fundamental, numa região que nós ainda temos muitas áreas com vácuo assistencial. que as estradas atrapalham o paciente chegar de uma cidade à outra. Eu quero convidar para compor a mesa aqui conosco, agradecer imensamente a presença. doutor Nilton Pereira Júnior, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, do Ministério da Saúde. Muito obrigado, doutor Nilton. Acabou de chegar diretamente de Brasília para participar aqui deste nosso evento. Aproveitar e agradecer pelo botãozinho que eu ganhei de presente, quando eu estive lá no Ministério, a ambulância do SAMU. Convidar a Suelen Lívia, coordenadora de instrumentos processuais, representando o nosso secretário de Saúde do Estado, Fábio Baquerete. Ana Elisa Machado de Fonseca, coordenadora de atenção às urgências e emergências, também aqui representando a Secretaria de Saúde do Estado. Convidar a compor conosco aqui uma amiga conterrânea, de Itaubim, do Vale do Jequitinhonha, Mar Flávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde. Mar Flávia também, que foi secretária executiva do SAMU, então acho que tem uma larga experiência aí para falar um pouco. Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, grande amiga, aguerrida na defesa dos usuários. Priscila Beatriz Silva, secretária executiva do Colegiado de Secretarias Executivas de Consórcios Intermunicipais de Minas Gerais. representando o Paulo Renato, presidente do Colegiado do Secretário Executivo dos Consórcios. Antônio Henrique Filho, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde Nordeste de Equitinhonha, Cis Norge. representando o Leandro Ramos Santana, prefeito municipal de Pontos Volantes, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Valdeir Santos Coimbra, prefeito municipal de Aricanduva. Valdeir, pode compor a mesa aqui conosco também. Edno Costa Cata Preta, representando os trabalhadores do SAMU. O Edno está acompanhando de maneira remota. Muito obrigado, Edno. Edu Pereira de Souza, condutor e socorrista, representando também os trabalhadores do SAMU, está também acompanhando de maneira remota. Thales Pimenta de Figueiredo, diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representando a Ariete Domingues de Araújo, diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Obrigado, Thales. Daniel dos Santos Fernandes, conselheiro, representando o Bruno Soares Faria, do Conselho Regional de Infermagem e Medicina. Representando os trabalhadores do SAMU, aí todo uniformizado também. Obrigado. É um orgulho ver um trabalhador do SAMU e com essa roupa aí, eu acho que tem um significado grande, não é, doutor Nilton? Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. A audiência pública, eu falo que os parlamentares têm que falar pouco e ouvir muito. A audiência pública é um ótimo momento. A gente que é provocado nas andanças por onde a gente vai. E quando o parlamentar, doutor Nilton, todos nós, quando nós saímos do nosso espaço e vamos até onde as coisas acontecem, a gente presencia, a gente vê melhor. Aliás, hoje eu estava... Eu vou sair hoje daqui e vou passar por Diamantina, vou passar por várias cidades até chegar à minha cidade onde moro, em Taubim. Amanhã eu vou para outras cidades fazendo agenda. E eu estou, inclusive, pensando que, após essa audiência, eu quero, em todas as cidades onde for possível, e tiver base do SAMU, eu quero passar e entrar. E, quando você entra na ambulância do SAMU, ainda você tem essa experiência mais de perto. E eu vou saber o que passa um condutor do SAMU? Não sei, porque eu não sou um condutor do SAMU. Mas, quando a gente procura estar perto, a gente sabe. Eu vou saber o que passa um colega médico do SAMU? Não sei, porque eu não sou... Apesar, mesmo sendo médico, eu não sou um socorrista do SAMU. Eu não atuo no SAMU. Tem um irmão médico que é... é samuseiro, não é? A turma do SAMU gosta de ser chamada de samuseiro. Tem um irmão médico que é. Eu não sei, mesmo tendo o Corém também, que fui atendente de enfermagem aos 16 anos de idade. Eu não sei o que passa um técnico, um enfermeiro, porque eu não estou lá naquele momento sendo. Eu sei o que passa um paciente, porque o SAMU já me socorreu. O SAMU já me socorreu. E, por sinal, muito interessante, porque o pessoal do CTI estava me esperando para assumir o plantão do CTI. E eu chego na maca do SAMU, naquele que seria o meu plantão. Foi uma urgência que ocorreu comigo. E eu chego, o pessoal... Está sem médico aqui. Eu falei, não sou eu, estou entrando. e lá na cidade de Itaubim, durante a pandemia, ali nos finais da pandemia. Então, eu sei o que passa. Desceram do terceiro andar, com toda a técnica. Eu não conseguia levantar da cama com a hernia de disco naquele dia. Então, eu sei o que passa. E, de certa maneira, também, como acompanhante, ou poderia dizer, talvez, médio também, eu já entrei em uma ambulância para acompanhar o meu pai, que foi de Itaubim para Diamantina, que, no meio do caminho, fizeram a intercepção. Então, eu sei também, já tive essas experiências. Já ajudei companheiros do SAMU, passando na estrada, já ajudei companheiros do SAMU e do Corpo de Bombeiro a resgatar paciente pós-acidente, que estava preso em ferragens. Nesse dia, essa ambulância estava sem médico, eu ajudei a pegar ali acesso intraócio, com paciente ali. Então, a gente já teve umas experiências. Mas a experiência última que eu tive com o SAMU, eu não gostaria de ter novamente. Eu não gostaria que eu passasse por essa experiência na posição de médico, não gostaria que nenhum servidor do SAMU passasse por essa experiência, e, sobretudo, que nenhum paciente pudesse passar por essa experiência. Esse serviço que foi criado, todos esses serviços do SUS, eu falo assim, é uma ousadia maravilhosa dar saúde de qualidade. E o nosso SUS faz isso. Isso é modelo mundial, gente. A cada dia nós temos que aprender, a cada dia aprender a empoderar todos esses serviços de saúde. E o SAMU, como um braço também, não é diferente. A experiência que eu tive, e, em uma data muito significativa, doutor Nilton, que foi durante o Natal, lá na minha cidade, no hospital onde eu fui porteiro, atendente de enfermagem, no hospital onde a Mar Flávia foi técnica em laboratório, nesse mesmo hospital, eu estava sobre a vis na cirurgia. Eu estava no bloco cirúrgico operando pacientes e tinha uma outra paciente a ser operada com diagnóstico de apendicite, um abdômen agudo. Só que o estado da paciente estava em potência, estava em estado que a gente, colega anestesista, avaliou e a gente achou mais prudente, ela achou mais prudente que um local onde tivesse CTI. Nós não teríamos condição de operar essa paciente ali. A gente ia perder na mesa de cirurgia. E, prontamente, nós conseguimos a vaga. Prontamente. Fiz esse contato, além de todo o sistema, a gente ligou também, e eu acho muito interessante dialogar com os colegas, eu acho que isso é humanização também, para passar o caso, dialogar. Conseguimos a vaga em Almenara, que hoje tem CTI. solicitamos o SAMU para levar o paciente em Itaubim, uma cidade, geopoliticamente, das mais importantes do vale, pela sua localização, cortada por duas BRs e um rio, cortada pela BR-116, pela BR-367, ou seja, um local de muitos acidentes, de muitos traumas ali, poli-traumatizados, não tinha médico para fazer a condução do paciente. A base de Almenara, nesse dia, tinha médico, 120 quilômetros de distância. Veio a ambulância, toda equipada, com todos os profissionais, durante a noite. De madrugada, eu ligo para o hospital perguntando se já tinham conduzido a paciente. A resposta foi que não foi possível conduzir porque as condições da estrada não era possível conduzir o paciente. Para vocês verem, as péssimas condições das nossas estradas, da BR-367. Fizemos audiência semana passada aqui com o DENIT, eu falei isso. E, realmente, é absurdo as estradas. Absurdo. A gente chega a gastar, fazer 70 quilômetros, três horas. chuva, muito buraco, a equipe achou melhor não conduzir a paciente durante a noite, naquela condição. Esperei amanhecer o dia, de novo, provoquei o SAMU para fazer a transferência do paciente. O SAMU me responde, nós não temos médico, hoje de plantão. E aí, nesse dia, não tinha ele em lugar nenhum. não tinha Araçuaí, não tinha Almenara, não tinha Itaubim. Eu falei, eu posso ser o médico? Eu me coloco à disposição para conduzir. Eles me disseram que podia. E eu fiquei o dia inteiro esperando a ambulância chegar. quando foi na noite de Natal, eles perguntam se eu ainda estava disposto a ir. Eu falei, sim, mas aí não tinha condutor. Eu falei, bem, eu não tenho carteira para dirigir van, não posso eu ser o condutor. na segunda-feira, isso num domingo, na noite de Natal, na segunda-feira, de novo, a gente ali dando todo o suporte que poderia dar a essa paciente, ela já na sala vermelha, porque a gente não tem o CTI, de novo, chamo o SAMU. Mais uma vez, a resposta que eu tive é que não tinha médico, dessa vez, nem médico e nem condutor. Eu entrei em contato com o presidente do SAMU, do consórcio, ele se prontificou a ver o que poderia resolver. E eu ali, apavorado, falou, olha, nós vamos ver se a gente consegue amanhã, pelo quarto dia, transferir a paciente. Eu falei, não vai transferir. Não vai. Ele falou, não, Gelo, amanhã nós temos que dar um jeito. Eu falei, não vai transferir amanhã. Por que? Eu falei, não transferir o primeiro dia porque não tinha estrada, o segundo não tinha médico, o terceiro não tinha médico nem condutor. Amanhã vocês não têm paciente, nós não teremos paciente. E ela faleceu na madrugada. Então, é um absurdo essa situação que nós estamos vivendo. Eu quero entender se é no SAMU de Minas Gerais, de outras regiões. Aliás, não sei se está aqui presente, mas já fiquei sabendo que o SAMU de Divinópolis, e quero aqui agradecer aqui a deputada Lujana, o deputado Lucas, que eu pedi para eles entrar em contato ontem, não sei se consegui, para chamar o secretário executivo. Eu fiquei sabendo que o SAMU de Divinópolis é modelo, inclusive, aos olhos, do Ministério da Saúde, como modelo de gestão de SAMU. E eu ter que ouvir de colega médico que não tem bota para trabalhar, que usa a bota de outro. Eu ter que ouvir de colega também da enfermagem, eu não sabia que o termo usado era J7, quando não tem... Eu falei, hoje eu estou de plantão, estamos em J7. O que é J7? Não tem condutor, não tem método, não tem nada, só tem a técnica ali. E ela fica de plantão... Fica lá de plantão, sem poder sair, não pode sair, não pode atender, fica lá de plantão. Ela chegou a me dizer que já ficou quase um mês em J7. Então, assim, é preciso a gente detectar os problemas, é preciso apontar, inclusive, antes de apontar os culpados pelos problemas, apontar os problemas. Existe. essa audiência pública é para isso, é para a gente identificar, pegar experiência. E aí eu quero convidar aqui o Edu, que está nos assistindo, o Edu, que trabalha no SAMU. Edu, daqui a pouco eu vou lhe dar a fala. Edu, uma Flávia, abri parênteses aqui para contar rapidamente uma historiezinha que tem a ver com a nossa história de uma certa maneira. A Mar Flávia fez farmácia, eu fiz medicina, nós dois trabalhávamos no mesmo hospital em Itaubim, ela, técnica de laboratório, é a Grês que está ali, fez nutrição, também trabalhava como técnica de laboratório no hospital de Itaubim, hoje é nossa assessora na área de saúde. A Grês, eu e a Mar Flávia moramos juntos estudando por um projeto que um padre italiano montou para ajudar jovens do Vale de Eccionha a fazer curso superior e voltar para o Vale de Eccionha. Eu voltei como médico, a Mar Flávia como farmacêutica, que foi gestora da saúde, secretária de saúde, a Grês, nutricionista, e tantos outros jovens da nossa região que estudou. Espelhando Padre Felice, eu passei a fazer o mesmo com outros jovens. Então, Edu, é um orgulho te ver aqui, formado em Direito, trabalhando no SAMU e que morou na nossa casa conhecida como Casa dos Estudantes. Me emociona aqui, viu, Edu? Daqui a pouco eu passo a fala aí para você. Então, o ideal dessa audiência é isso. E eu ia dizer, Edu, que depois eu quero convidá-lo e convidar outros colegas, a gente ir na regional de Divinópolis, a gente visitar o SAMU, a gente chamá-los a visitar a nossa região para a gente entender, entender tudo isso. Por que que... E aí, parafraseando o prefeito Ademir Gobira, o prefeito de Almenara, que faz uma ótima gestão lá, o Ademir disse aqui a semana passada, o que que nós fizemos? Pergunta. O que que nós, do Vale do Jequichonha, fizemos? As piores estradas do Brasil, porque as piores do Brasil estão em Minas, as piores de Minas estão no Vale do Jequichonha, logo nós estamos nas piores estradas do Brasil. A temperatura que mais aumentou o ano passado foi no Vale do Jequichonha, mas aí é uma questão natural, que, de certa maneira, o homem tem impacto também. com bolsões, com a falta de assistência médica. Então, nós estamos cansados de ser lembrados, na época do processo eleitoral, de sermos lembrados como uma região linda, e é linda mesmo, é a mais linda do mundo, porque é a região onde eu moro, que tem o rio mais lindo do mundo, porque é o rio onde eu já tomei banho e tomo. Mas nós queremos avançar mais, nós queremos avançar cada vez mais. Então, essa audiência é com essa finalidade. Muito obrigado à presença de todos vocês aqui. Eu convido a compor a mesa conosco também a Débora Gonçalves Leal, controladora interna do Consórcio Intermunicipal de Saúde Nordeste Jequichonha, representando aqui também o companheiro prefeito de Pontos Valentes, Leandro Ramos Santana, que é também presidente do Consórcio Intermunicipal. Edu, está pronto aí, camarada? Você vai ser o primeiro a falar, viu? Edu, eu peço assim, para a gente tentar respeitar o tempo, e, sobretudo, a gente ser bem direto nas colocações, está bom? Muito daquilo que vocês passaram, o que vocês estão vivendo aí, na questão da relação com o trabalho, viu? Então, eu passo a fala agora para você, Edu. Bom dia a todos. Vão conseguindo me ouvir? Sim. na pessoa do doutor Jean Freire, deputado estadual, eu gostaria de cumprimentar a todos que acompanham a mesa, o doutor Newton Pereira Júnior, o diretor de Departamento de Atenção Hospitalar e Auxiliar, também a senhora Mar Flávia, Aparecida Luiz, de comissão da superintendente estadual do Ministério da Saúde, o senhor Antônio Filho, secretário executivo, a doutora Débora Gonçalves, a controladora interna do CISNORG, as demais autoridades presentes, as demais presenças no auditório, aos servidores da Assembleia e, em especial, aos meus colegas samuseiros. Como já foi dito, meu nome é Edu Pereira de Souza, sou condutor socorrista, com formação técnica em técnico de enfermagem e também sou advogado, como o doutor Jean falou, graças ao projeto intitulado, encabeceado em Campinetan, sob a sua autoria. Falar de CISNORG, que completou nessa semana 12 anos de existência, é falar de ajudar o próximo. e falar de ajudar o próximo, é trabalhar num local que a gente tenha prazer, tenha amor e tenha condições de trabalho, acima de tudo, valorização. A pauta de hoje é muito importante, acho que veio um tempo hábil e eu tentei, durante esses dias, após a convite do doutor Jean e da assessoria, a qual agradeço, conversar com pessoas das diversas categorias que compõem o CISNORG, desde administrativo até operacional, condutores, técnicos, enfermeiros e médicos. Para a gente tentar fazer aqui um condensado de forma rápida e também bem eficaz. A primeira reivindicação que a gente tem é a respeito de um TAC. Um TAC que foi assinado e que está sendo imposto imposto a toda a categoria e que está sacrificando toda a categoria. Esse TAC foi firmado entre o Ministério Público do Trabalho, não sei se está presente algum representante, e a administração anterior do CISNORG. E esse TAC, o principal argumento é de que se tinha uma denúncia feita por um ex-servidor do CISNORG, que é administrador do SAMU, que estava reclamando a respeito de carga horária excessiva, enfim. O TAC foi feito a revelia da categoria, foi assinado a revelia da categoria, tendo em vista que a categoria em momento algum foi convocado, foi ouvido para apresentar também a sua opinião. E no final do ano passado fomos informados de que teríamos essa mudança drástica e brusca. E a partir de 1º de janeiro, então, a gente teve que se submeter à definição ao que foi acordado no TAC, mesmo sem a participação da categoria ou das categorias. Dentre elas, a escala de serviço que a gente está submetido hoje, numa escala que a gente pode trabalhar somente 12 horas. Anteriormente, era feita uma escala de 24 horas com possibilidade de trocas e agora a gente está nessa escala de trabalhar 12, folgar e voltar na sequência a trabalhar. Essa escala é uma escala um pouco exaustiva, principalmente para nós, condutores. Ao contrário do que pensavam do intervalo entre a jornada para a gente que seria melhor, é uma escala que nos sacrifica mais e acaba que sacrifica também nossos familiares, tendo em vista que, por exemplo, eu trabalhei essa noite e amanhã à noite eu já volto a trabalhar. Então, eu posso fazer plano de sair, de sair com minha família e acaba que sacrifica também os nossos familiares no momento que nós não podemos fazer compromisso de sair de onde a gente trabalha por muitos dias porque não dá. E também traz a questão da escala fixa. Eu só trabalho à noite e os colegas trabalham só na parte da manhã. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só isso. Eu tenho cinco anos de cisnoje, sou servidor contratado e converso também com as pessoas que já estão no cisnoje desde o início. E a fala é a mesma, a questão da não valorização ou da desvalorização das categorias em modo e de modo geral. No que tange ao condutor socorrista, aos condutores socorristas, ao contrário de que muitos pensam, nossa função não é só conduzir com segurança a equipe, levar e trazer a equipe e também o paciente. É também auxiliar o técnico, é também auxiliar o médico, é também auxiliar o enfermeiro naquilo que nos diz respeito. Então, nós temos essa dupla tarefa. e infelizmente, para início de conversa, não somos considerados como profissionais da saúde, é uma briga, é uma luta que a gente precisa ter de uma vez por todas para que sejamos, então, considerados como profissionais da saúde, até porque nós também ajoelhamos no chão, nós também temos contato com sangue, com secreção, com tudo aquilo que o enfermeiro médico tem contato dentro da unidade de suporte básico, unidade de suporte avançado, nós também temos. E, por consequente, o salário, o salário defasado, o salário que não tem e não acompanha as correções e os índices relacionados. Atualmente, um condutor socorrista recebe R$ 1.469,00. Como ajuda a gestão do Cisnoge, a gestão passada entendeu em nos conceder um abono para a utilidade de R$ 460,00, que a gente chama de penduricário. A gente quer mais, porque a gente faz por isso, a gente merece isso. E, por mais tentativas que já foram feitas, infelizmente, nós não tivemos nenhum avanço nesse sentido. Não temos também um sindicato que nos representa. sindicato dos condutores socorristas. Não temos. E isso acaba que nos atrapalha na hora de negociar, de tentarmos buscar e lutar por melhorias na categoria. A escala é um problema enorme na medida em que ela é fixa, na medida em que não se tem como flexibilizá-la e na medida em que não podemos realizar sequer trocas. O fato curioso é que outros consórcios não têm essa mesma imposição. Por que só o Cisnoge? Por que só nós temos que ser sacrificados com a escala imposta e que, até o momento, só foi descumprida quando era para ser de interesse do Cisnoge? Disseram que não poderíamos descumprir o TAC, não podemos fazer trocas, não podemos fazer uma escala de 24 horas, um plantão de 24 horas. Mas, nós não podemos. Quando é de interesse do Cisnoge, como foi agora no período de Carnaval, que nos foi mandado informalmente que atestados de profissionais durante o Carnaval poderiam ser cobertos, mesmo que infringisse o TAC, ou seja, de interesse do Cisnoge, poderíamos, sim, fazer isso. Agora, quando é para o bem da coletividade, do colaborador, nós não podemos descumprir o TAC. Então, que TAC é esse que pode ser cumprido de forma unilateral na medida em que vai beneficiar a empresa, o empregador e não o empregado. Então, acho que precisa ser revisto. E sobre esse TAC é algo muito complicado, porque todos os descumprimentos do TAC, o colega que é condutor também vai falar mais à frente, o Edson Cata Preto, foi comunicado ao Ministério Público do Trabalho desde esse cumprimento. E até então, nenhuma postura foi adotada ou tomada também. infelizmente, a gente não consegue ter um contato direto com o representante do Ministério Público do Trabalho Federal. É o que a gente queria ter esse contato direto, conversar, expor o que a coletividade, o que a categoria quer. Em momento algum, após essa denúncia feita por um ex-colega, foi feita uma vistoria em loco, foram ouvidas as categorias, olha, essa escala realmente para vocês é sacrificante, é ruim? Então, por conta de um que denunciou, sem que tenha sido feito um levantamento, sem que serem ouvidas as categorias, o consórcio inteiro está sendo penalizado. E pior, quem está sendo mais penalizado é o usuário do sistema. Eu gostaria de requerer ao deputado Dr. Jean Freire, se possível, que depois oficiasse o Hospital São Vicente de Paula, que é o referente, o referência aqui em Araçuaí, que é a nossa porta de entrada, para informar quantas transferências deixaram de ser realizadas em janeiro do correntiano, que foi quando começou a vigência desse TAC. E informar também quantos óbitos ocorreram por falta de não transferência pela viatura está em J7, está indisponível por falta de profissional. E quando eu digo falta de profissional, não é porque não tinha o profissional. Tem-se o profissional, só que, infelizmente, por conta desse TAC, o profissional está impedido de pegar uma escala de 24 horas. Então, o destinatário final do serviço, que é o nosso usuário, ele está sendo o principal prejudicado. Então, na medida do possível, eu gostaria de pedir também que se oficiasse os hospitais, referências, que sempre pedem transferências via SAMU, para informar quantas transferências eles tentaram e foram negadas durante janeiro para cá. para a gente ter uma noção do BAC que está tendo. E para quem acha que é fácil, para nós que estamos aqui na ponta, para o técnico, para o enfermeiro, para o condutor e para o médico, não é porque as pessoas não entendem que a gente tem um impeditivo de agir, de trabalhar. E eles procuram a gente. Vão é na base, vão é na porta da base, vão é abordar a gente no meio da rua. Eles não procuram um cisnojo, eles não procuram um estereo para o trabalho. a primeira pessoa que eles encontram é a gente, porque afinal de contas nós somos pessoas públicas, porque trabalhamos, prestamos um serviço público. Então, seria isso resumidamente. Outra coisa também que está acontecendo há mais tempo e aí eu não posso, não sei quem seria o culpado, é a questão das viaturas. Nós não temos uma viatura reserva no consórcio. Pasmo. se a viatura de Araçuaí quebrar, porque a gente tem uma que infelizmente se envolveu no acidente e a gente não sabe se está no conserto ou se o seguro vai dar outra. Se quebrar uma viatura em Araçuaí, infelizmente, nós não temos outra viatura para atender. Não temos, não tem viatura reserva. As nossas manutenções de viaturas, elas não são preventivas. Elas são manutenções emergenciais. Quebrou, conserta. Como o doutor Jean bem disse, Araçuaí foi considerada uma das, a cidade mais quente do Brasil no final do ano passado. Vocês conseguem imaginar a gente trabalhar numa viatura sem ar-condicionado? Fazer uma transferência com viatura sem ar-condicionado e aí ter que andar na zona rural sem ar-condicionado com a janela aberta porque senão a gente não tem oxigênio e aí tem que chegar na base da J7 na viatura para a desinfecção. A viatura fica indisponível para quem precisar. Por quê? Por falta de ar-condicionado. É isso que está acontecendo em Araçuaí hoje. Não sei a realidade de outras bases, mas a nossa é essa. Então, isso tudo gera um desconforto para a equipe, para o usuário e, ao mesmo tempo, a gente fica desanimado de prestar o serviço porque não está sendo de qualidade. a demora em trocas de viatura, a gente sabe que tem uma legislação que prevê que as viaturas de serviço de treinamento básico ou avançado elas têm que ser trocadas em um prazo de mais de 10 anos. Nós não temos essa renovação de frotas e eu não culpo o consórcio porque eu sei que não depende do consórcio. A gente sabe que é um sistema tripartite, então é município, estado e união. E a gente precisa de enviar esforços para que isso possa acontecer. Uma viatura nova traz segurança para a equipe, para o usuário, principalmente as unidades de suporte avançado, que é as que mais deslocam em transferências. Araçuaí, para Diamantina, Itaubim, para Teoflotone, Teoflotone, para Valadares, para vários outros locais. Então, a gente precisa também desse esforço, desse reconhecimento. O TIT de alimentação é algo que vem muito entristecendo todos os colaboradores do SAMU. A gente tem vários problemas. Primeiro, o valor irrisório. Principalmente para quem trabalha em base que tem usa, você sai com a transferência, você não sabe quando você volta, você não alimenta apenas uma vez, não. Não tem condições humanas de você ir à Diamantina, por exemplo, e alimentar apenas uma vez. Humanamente impossível. Além do valor irrisório, quando o servidor está de atestado, ele deixa de receber também com a alimentação. Não é por culpa dele. E a gente sabe que também, legalmente, teria-se que pagar. Outra coisa, o adicional, o adicional de salubridade, pasme, é pago sob salário mínimo. Quer ir um pouco mais? É pago em grau médio. Tanto que o CISNOS está respondendo a ação hoje trabalhista, que já foi feita a perícia judicial e reconhecida que teria-se que ser pago em grau máximo, em 40%. Ora, nós trabalhamos numa pandemia aí, colegas faleceram, colegas têm sequelas até hoje de COVID e recebemos apenas 20%. É algo que não precisava nem ser pedido. Acho que deveria ser entendido. E aí entra a parte jurídica do consórcio, que deveria também ter um pouco de consciência e entender que isso aqui nós não estamos pedindo um favor. é um direito do servidor, é um direito dos servidores, de todos os servidores que trabalham no consórcio, de ter ao menos a sua insalubridade reconhecida em grau máximo e a valorização da classe em termos gerais, que é o que a gente vem pedindo. Por fim, e não menos importante, para não me delongar mais aqui, eu estava dando uma olhada no TAC, no TAC imenso, imenso. O gestor hoje do CISNORG, o doutor Leandro Santana, que também é advogado, ele disse lá no TAC, quando foi ouvido pelo Ministério Público do Trabalho, de que o CISNORG é considerado pelo governo de Minas como o pior SAMU de Minas. É lamentável, é triste, porque a gente sabe que a culpa não é nossa, não é minha como condutor, não é dos meus colegas técnicos, não é dos meus colegas enfermeiros e nem dos meus colegas médicos. E também do pessoal administrativo, os TARNs, os teleatendentes. Isso é algo que vem há tempos. Mas não é porque o CISNORG hoje é considerado o pior SAMU de Minas que a gente deve ter orado. Ao contrário, a gente tem que melhorar. E aqui fica a minha indignação e a minha pergunta. Logo que o doutor Leandro assumiu, ele foi bem claro e enfático de que ele estaria assumindo a pedido do governo de Minas, porque precisava de alguém para socorrer o SAMU, o CISNORG. E a gente esperava realmente que fosse socorrido. Porque se é uma pessoa que é de confiança do governador, se é uma pessoa que foi colocada lá a pedido do governador, a gente achava que ele teria uma abertura maior do governo. E aqui, sem nenhuma ideologia política, porque o objetivo não é esse. Mas a gente esperava mais investimentos, mais melhorias no CISNORG com a chegada do Leandro. Principalmente pelo fato da trajetória dele como prefeito acompanha ele lá na cidade de Pontos Valores. Então, a gente fica indignado e ao mesmo tempo fica surpreso e sem saída, sem esperança de melhoras para o CISNORG. E a gente espera verdadeiramente que após esse primeiro encontro aqui, esse primeiro debate, na qual eu parabenizo mais uma vez pela iniciativa, de que a gente tenha dias melhores, como diz a música, vivemos esperando dias melhores. Porque, senão, o destino, infelizmente, do CISNORG é cada vez diminuindo a qualidade para essa ação de serviço. A gente teve colega, infelizmente, colega efetivo, vou até usar o nome dela aqui, eu conversei com ela, Ana Paula, que teve que pedir exoneração, porque a escala não permitia ela ter outra atividade. Vou voltar na escala, é algo que nos entristece e que eu não consigo entender. Por que que outros consórcios do Estado de Minas Gerais e até do Brasil têm uma escala de 24 horas e somente o CISNORG não pode ter uma escala de 24 horas? Então, também, eu gostaria de pedir, doutor Jean, na medida do possível, que esta audiência de hoje desfrutasse também em uma reunião coletiva com todo o funcionalismo do CISNORG. E, de preferência, que convide, igual o senhor falou, o SAMU de Divinobras, que é exemplo, para nos ensinar. Nós temos que ser humildes ao ponto de entender que nós não estamos no caminho certo e aprender por onde sairmos, para que, realmente, o CISNORG volte a ser o CISNORG que sempre foi, que o serviço seja prestado de forma de excelência e que, acima de tudo, o resultado final, o destinatário final, que é o usuário do sistema de saúde, seja atendido com excelência, com uma maior efetividade, que não tenhamos mais J7, que não tenhamos mais perda de vidas por conta de um TAC que nos oprime. É isso, eu agradeço, não vou mais me delongar, não sem antes agradecer ao doutor Jean pelo convite, a todos os colegas que estão assistindo e aos demais presentes. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, Edu. Vou passar a fala agora a Edno Costa Cata Preta. Obrigado, Ed, pela sua presença. Estou vendo que você está estufando o peito para mostrar a roupa do SAMU. Um forte abraço para você, viu? Muito obrigado. E com você a fala agora. Seu microfone está fechado. Bom dia. Bom dia. Doutor Jean, eu queria enaltecer a iniciativa do senhor, certo? E em nome do senhor cumprimentar toda a mesa, todas as pessoas presentes, todos os colegas que estão tirando um tempo, né, para poder ouvir e fazer parte dessa tão importante reunião. Nós temos aí o Antônio Filho, que é o secretário executivo, que é o titular da pasta hoje. E a exemplo, nós temos aí Marflávia, né, Marflávia? Bom dia para você. Tudo bom? É a pessoa que, uma das secretárias executivas que já passaram pelo SISNOGES e sabe das dificuldades que nós temos. O Edu colocou e a questão de colocar o jurídico da atual gestão, ela pontuou que o SISNOGES seria o pior SAMU do Estado em atendimento. Eu acredito. eu acredito que ela tenha sido infeliz na fala e ter colocado mal. Ela pode ter colocado que a situação financeira é pior dos consórcios hoje, dos consórcios, uma delas é o SISNOGES. Mas em atendimento, eu acredito que ela tenha sido infeliz porque nós temos o NEP, doutor Jean, da mesma forma que o senhor e os demais muitos aí da mesa não sabem o significado do J7, que é a ambulância quebrada ou a ambulância por falta de pessoal, que seja médico, condutor, socorrista, técnico ou enfermeiro. Nós também temos o núcleo de ensino permanente que cada consórcio tem, que são os consórcios do Estado, que são por regiões. O NEP, ele significa núcleo de ensino permanente e o NEP de Teófilo Ottoni, que o SISNOGES, ele é o primeiro consórcio consórcio do SAMU, do Estado, que foi compulsado é o consórcio de Teófilo Ottoni. E o nosso NEP, que é o núcleo de ensino permanente, ele é referência pelo fato de ter treinado a macro de Varginha, a macro de Juiz de Fora e a macro de Valadares, na ocasião da implantação dos consórcios que foram impostos no Estado de forma gradativa. Assim, o Edu falou muito bem que aqui nós não estamos com intenções partidárias, mas a gente tem que ver a questão da alocação de recursos, porque eu tenho informações de que antes da pandemia uma caixa de luvas ela custava em média R$ 17,90. por ocasião da pandemia ela chegou a custar R$ 100,00. Uma caixa de máscara que custava aquela máscara simples que pode usar até 4 horas, ela custava em média R$ 4,90. Ela chegou a custar quase R$ 100,00. As medicações que o senhor Rubensato que é de intubação e sedação, que a gente pode colocar que as principais de umidazolam e o fentanil elas tiveram altas exorbitantes na caixa dos 1.000%. Isso são informações do nosso farmacêutico do Cisnois. A gente recebia 20% de insalubridade referente ao salário mínimo. Na pandemia nós continuamos recebendo 20% e recebemos 20% até hoje. E uma coisa é um dado interessante doutor Jean. Um caso um dado interessante senhor os componentes da mesa todos os presentes. O Cisnois nós temos uma peculiaridade negativa porque tudo que se resolve no Cisnois no que diz respeito no relacionamento com empresa e funcionário só se resolve infelizmente na justiça do trabalho. Tudo tem desaguado na justiça do trabalho. Por quê? Porque não existe um diálogo entre funcionários e gestores. O Cisnois como todos os outros consórcios da urgência e emergência do Estado ele é tripartite. Ele existe. Existe investimentos do governo federal, estadual e municipal. A gestão é política e não a participação do funcionário. Nós temos um problema muito grave documentação, informações a respeito do RH só com a desdata. Não é fornecido ao funcionário. Isso tudo deságua na justiça do trabalho. A questão do TAC, eu venho aqui afirmar o TAC que ora está instaurado e tem causado um grande problema aos funcionários e principalmente aos nossos principais, o nosso principal, vamos dizer assim, que seria as pessoas que estão na conta da linha, que é o usuário. Não é culpa do Antônio Filho como secretário executivo do consórcio, não é culpa do Leandro que é o prefeito de Ponto dos Volantes que hoje é o presidente do consórcio e não é culpa do atual jurídico. Nós culpamos não, temos a liberdade de dizer que é o ente público, ele sofre críticas destrutivas, não é destrutivas, são críticas construtivas quanto à atuação, não quanto à pessoa em si. A gente a gente questiona a questão da não participação com os funcionários. O jurídico do consórcio tem certeza que tem conhecimento ilibado de alto nível, que a gente sabe que tem a doutora Cleidiane, tem o outro advogado que o senhor Antônio Filho me disse, que é um cara que é meu amigo do Ponto dos Volantes, como o senhor também é de tal vídeo muito tempo, a Marflávia. Eles têm um grande conhecimento jurídico? Sim, eu não tenho dúvidas disso, mas em nenhum momento o jurídico do Cisnói, ele procurou os funcionários para tomar pé da situação. O senhor sabe muito bem que o advogado, quando ele assume uma causa, a primeira coisa que ele faz é conversar com o seu cliente e nesse momento o cliente não pode esconder nada dele, da mesma forma que o paciente não pode esconder nada do médico que tem que se abrir. Então, a gente acha assim, o jurídico ele nunca procurou um funcionário, se ele procurou foi um coordenador que com todo respeito ele não pode às vezes expressar a opinião dele porque ele ocupa um cargo de lei de nomeação e exoneração, então ele tem que dizer a fala da gestão. mas assim, o que nós reclamamos a princípio é do governo do Estado porque o consórcio o Cisnoge doutor Jean no dia 12 e agora no dia 27 de fevereiro peço desculpas nós fizemos 12 anos de existência nós fomos empregados públicos fomos contratados no dia 27 de fevereiro de 2012 e segundo os gestores do consórcio a Mafrava está aí que já foi secretário executivo do consórcio e ela pode dizer pode confirmar a gente nunca teve atualização no repasso financeiro eu coloquei essas coisas desorbitantes dos valores dos materiais dos insumos depois da pandemia esses valores eles recuaram mas eles não chegaram aos valores que eram antes da pandemia nós tivemos ocasião de implantação de base que o prefeito teve que dar contrapartida para poder ajudar a manter por quê? porque o valor que a gente pode chamar como incumo ele nunca foi reajustado pelo governo do estado nós temos aí uma folha uma folha de pagamento que hoje eu tenho certeza que ela é mais do que esse valor que eu estou dizendo mas digamos que seja aí por volta de R$ 700 a R$ 800 mil nós passamos agora de 2023 para 2024 e nós não tivemos o não é o reajuste é a recomposição das perdas inflacionárias por quê? porque o serviço do Cisnoge do SAMU não é vendido ele é ofertado a todo cidadão independente até mesmo que ele tenha plano de saúde ou não no caso de urgência ou emergência quando tem um acidente no meio da rua a gente não chega lá e pergunta se o paciente tem Unimed para ele acionar a bolsa da Unimed não o SAMU doutor Jean ele é SUS o SUS ele é ele é franqueado a todo cidadão brasileiro o artigo 6º da constituição ele fala que saúde é dever do estado e direito do cidadão então assim nós prestamos esse serviço para todo cidadão brasileiro e a gente queria ter era o reconhecimento e a gente não tem o aumento para que essas 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 a perdas inflacionárias sejam repostas porque esses valores eles não são reajustados e o consórcio ele não tem um ganho ele não vende serviço porque quando o senhor tem um exemplo aqui chulo o senhor tem um lava jato se a lavagem é 40 reais e ela não supre para você ficar se manter no mercado você sobe o valor só que o nosso serviço não tem preço o nosso serviço ele é ele é ele é gratuito a população aí nós dizemos assim por exemplo é agora vamos colocar aos erros que nós pontuamos o funcionário não é valorizado a gente a gente hoje nós podemos dizer o edu acabou de dizer aí que ele tem cinco anos de contratado nós temos nós temos aí dois concursos no cisnoche um em 2011 que nós tomamos posse em 2012 e temos outro concurso de 2013 que tomou posse em 2014 de 2014 até 2024 são dez anos são dez anos que só se faz processo seletivo simplificado o cisnoche ele não tem um portal da transparência o cisnoche ele não tem um concurso público desde 2014 então assim nós vivemos infelizmente nós temos que dizer porque a gente tem que falar o que é a verdade o nosso consórcio hoje ele vive uma degradação desde o seu início porque nós temos nós temos nós temos colchões hoje no descanso do consórcio né Marfala você passou aí na sequência esses colchões foram comprados em 2011 nós temos aparelhos de ar-condicionado que eles foram adquiridos em 2011 para iniciar o trabalho em 2012 nós temos um problema hoje das ambulâncias que nós ainda temos 11 bases que foi só crescendo as bases para poder atender mais cidades que as ambulâncias são colocadas de forma estratégica nós ainda temos 11 bases que tem Ducato que a ambulância está lá que todo dia ela quebra abre a base o prefeito ajuda a manter os móveis da base mas não tem uma ambulância digna nós temos um consórcio hoje que não tem uma ambulância reserva doutor Jean nós não temos uma ambulância reserva isso não aconteceu em outra gestão a Marflava está aí presente na gestão da Marflava foi trocada quase toda a frota da do Cisnórdia e é uma frota que se troca doutor Jean não se dispõe de dinheiro do caixa essa frota ela é trocada com políticas públicas o presidente Leandro ele tem o aval do governador do estado ótimo mas então nós temos a ambulância de Araçuaí que uma se envolveu em sinistro e ela deu perca total que hoje nós temos a equipe de usa que é o médico condutor o médico condutor socorrido ou enfermeiro mas todo equipamento que tem na porta de um hospital que divide a mesma viatura a mesma ambulância o mesmo veículo que a unidade de suporte básico se o médico regulador da central de Telflotone resolver empenhar a unidade de suporte básico e logo após esse empenho eu tiver uma parada cardíaca eu tiver um acidente mais grave o condutor vai ter que voltar na base vai poder trocar de equipe e o tempo resposta onde fica nisso então assim a gente a gente tem a aprovação de ambulâncias que já estão com o nome das cidades que vão ser contempladas e a única cidade que tem usa que a unidade de suporte avançado que faz transferências inter hospitalares que atende acidentes graves e ocorrências de alta complexidade é só Araçuaí porque a usa de Araçuaí ela foi implantada também nessa extensão do atendimento mas nós temos aqui Felisburgo Pavão José Gonçalves de Minas Francisco Chapada do Norte Rio Preto Francisco Badaró Araçuaí que eu citei aqui que foi contemplada com a bolsa porque cresceu tinha só USB hoje tem usa e tem USB de Visalegre Pavão essas unidades elas já estão com o nome das cidades que elas irão motivo eu não sei porque eu não faço parte da administração direta do SAMU mas assim uma crítica nós temos que ter sim qual dessas ambulâncias vem para ser reserva do consórcio as que vão ser substituídas podem ser reserva sim perfeitamente agora o que eu acho que deveria ser priorizado nós temos sete usas no CISNOG é Nidiamantina Niminas Novas Niarasuaí Nitalbim Nialmenara Niteófilo Otônio são sete ambulâncias de suporte avançado eu acho que essas ambulâncias elas têm de ser prioridades para serem substituídas porque são essas ambulâncias que estão nas rodovias que cortam a nossa malha rodoviária estadual e federal 24 horas por dia diuturnamente transferindo um parente do senhor lá de Itaubim um parente da Maflávia um parente do Edu lá de Araçuaí que está precisando de um hospital referência para poder fazer para poder fazer um procedimento que não é feito nos hospitais do interior e os condutores estão na direção ali nós não levamos a equipe não doutor nós somos a equipe nós somos parte da equipe eu disse na reunião prévia nossa o senhor achou até interessante o condutor socorrito ele conduz com segurança chega lá na cena ele desce da ambulância de forma segura e permite que os componentes da ambulância descem de forma segura a gente ajoelha no chão suja as mãos de sangue as nuvens de sangue e depois nós tiramos ajudamos todos os procedimentos de mobilização de membro nós ajudamos nos procedimentos de sangramento de grande sangramento até mesmo na intubação a gente está do lado ali doutor só quer o que me pede que eu passe pro senhor a gente está do lado ali e depois disso tudo nós temos que tirar as luvas pedir a Deus sabedoria e calma e conduzir o hospital até o hospital o paciente até o hospital no mínimo espaço de tempo com segurança e nós não somos profissionais da saúde nós trabalhamos o tempo todo dentro da ambulância nos envolvemos com materiais biológicos de alto médio baixo contágio auxiliamos os outros profissionais que são da área da saúde e nós não somos considerados nós não fazemos parte da área da saúde no consórcio pode até parecer piada no quines nós estamos classificados como condutores de ambulância mas na carteira de trabalho pode ter mudado essa semana pode ter mudado mês passado porque eu não tenho não tenho a atualização mas a classificação na carteira de trabalho do condutor socorrista que tem dupla função no SISNOJ a classificação na carteira de trabalho é como motorista de furgão ou outras carteiras está classificada como motorista de carro de passeio isso só tem uma explicação é para não valorizar o profissional então nós estamos dizendo aqui na questão de valorização do profissional a gente tem que valorizar o profissional porque a empresa ela tem que ela tem que valorizar o profissional para ela poder melhorar a qualidade do serviço que ela presta então a gente tem aqui nós temos uma data que está no TAC que é 31 de março que o consórcio tem que apresentar o edital do concurso que é o que antecede o período político e nós queríamos pedir aqui um carinho ao senhor Antônio Filho ao senhor Leandro que abra o edital que faça o concurso público que dê a oportunidade ao Edu e aos demais colegas que estão aí há cinco anos como contratadas que eles tenham a oportunidade de fazer o concurso e de ser um profissional o empregado público concursado do CISNOR a questão do TAC a gente tem que colocar o seguinte eu quero colocar eu quero fazer uma colocação que é muito respeitosa mas não pode deixar de ser falado o seguinte eu fui ao Ministério Público o mínimo de quatro vezes a partir de janeiro eu peticionei no TAC eu tenho a senha e tenho o login eu peticionei no TAC dia 22 de dezembro e peticionei no TAC no dia 3 de janeiro a única movimentação da procuradora senhora Isabela foi que constasse que eu disse em uma das minhas petições que o TAC estava causando desassistência no sistema a primeira petição que eu fiz ela tinha nove páginas ou oito páginas salvo o engano eu fiz questão de colocar como funcionava o SAMU o procurador anterior eu fiz uma petição na sexta-feira na segunda-feira eu recebi e-mail me telefonando para marcar uma audiência virtual ele irredutível quanto ao TAC mas ele me ouviu teve uma audiência comigo durante quase duas horas eu peticionei dia 22 de dezembro no TAC quando eu fui no Ministério Público Estadual uma atendente da daquele órgão me disse que a procuradora não respondeu porque estava no recesso o recesso do Ministério Público do Trabalho foi 20 de dezembro a 20 de janeiro aí o TAC começou a a ser rigorosamente cobrado a partir do dia primeiro de janeiro e aí só foi tomar pé da situação a partir do dia 20 agora eu só imagina uma macro região do tamanho do Cisnoge que atende em média um milhão de pessoas o que aconteceu do dia primeiro de janeiro ao dia 20 de janeiro por causa do recesso do Ministério Público do Trabalho retornou no dia 21 de janeiro retornou mas até agora nós estamos esperando uma manifestação da senhora procuradora do Ministério Público e ainda não teve então o que o que nós funcionários queremos é participar da mesa de negociação não é que só que fique o jurídico do consórcio tentando já tem um ano mudar a situação e não consegue será que não está faltando mais um ator nessa mesa de negociação que seja o funcionário e nós queremos o empenho do Ministério Público do Trabalho doutor Jean porque o senhor é médico o senhor sabe disso tem a janela de trombolas tem a questão do IAM tem coisas que existe prazo e quando esse paciente não é transportado para uma unidade de suporte de porta de entrada que tem esse suporte esse paciente pode vir a óbito aí o senhor imagina quantos pacientes que o sistema perdeu entes queridos que se foram por uma falta de comprometimento o senhor me desculpe a colocação eu acho que está havendo uma falta de comprometimento o TAC foi assinado de uma forma irresponsável de uma forma irresponsável e de uma forma de que o jurídico assinou ele poderia ter judicializado o TAC iríamos às últimas instâncias nós iríamos saber quais os outros consórcios do estado do Brasil que fazem 24 horas que podem fazer plantão de 24 horas mas não eles foram irresponsáveis e foram pessoas desqualificadas os jurídicos do consórcio anterior eu não estou aqui dizendo que eles são desqualificados e que eles são irresponsáveis na atuação deles no dia a dia como advogados eu não tenho propriedade para dizer isso não estou aqui para poder ser julgado por eu estar atentando quanto ao profissionalismo de qualquer um que seja mas na atuação in loco do TAC eles foram sim irresponsáveis entendeu e faltou o profissionalismo porque da mesma forma que o erro continua com a atual gestão o jurídico não consulta os funcionários para poder procurar uma defesa nós ficamos 24 horas de plantão mas nós não ficamos 24 horas de plantão na rua como a polícia militar fica não doutor Gê nós ficamos no descanso dentro do consórcio onde temos sala de jantar temos cozinha temos alojamento nós saímos para atender a ocorrência o SAMU a ambulância do SAMU não cobre evento nós não atendemos shows nós não atendemos campo de futebol nós atendemos sim se houver um evento nessa festividade que precise da atuação do SAMU nós faremos acionar e o médico regulador vai empenhar ou a unidade de suporte básico ou a unidade de suporte avançado na medida que ele achar necessário então essas coisas elas tem que ser colocadas na mesa eu tenho certeza que o senhor como membro como representante do VAD do Jequitinhonha eu tenho certeza que a intenção do senhor é levar para os colegas de cadeira do senhor da Assembleia Legislativa para que eles tomem conhecimento primeiro nós temos que tomar conhecimento do serviço nós temos que tomar conhecimento do sistema para depois a gente tentar fazer alguma coisa em prol do CISNOG o CISNOG não pode do jeito que vai ontem mesmo nós tínhamos duas ambulâncias de suporte avançado o colega disse nós tínhamos médicos nós temos duas usas em Teoflotone duas unidades de suporte avançado nós tínhamos dois médicos no consórcio nas duas usas nós tínhamos dois condutores socorristas nas duas usas ontem à noite no consórcio em Teoflotone na sede e faltavam dois enfermeiros aí como o senhor bem colocou no início na abertura dessa audiência as duas usas UTI que são unidades de suporte avançado de vida ficaram em J7 os dois médicos os dois condutores permaneceram no consórcio das 19 horas ontem até as 7 horas de hoje mas não tinham condições de sair para atendimento porque não tinham dois enfermeiros aí nós temos problemas igual solicitou aí a questão de uniformes eu tenho quase certeza o senhor Antônio Filho me tira dúvidas os uniformes eu acho que chegaram é a questão da licitação tem a burocracia mas nós existe nós sabemos que existe eventos que pode fazer compra direta o burrito que ele pode justificar que ele pode fazer compra sem licitação de parte do material para que o serviço não pare mas os uniformes eu tenho certeza que pelo que eu sei os uniformes chegaram mas nós precisamos resolver melhor os coordenadores a função deles é levar para o secretário executivo não é o problema ele tem que levar a solução do problema ou então sugerir uma solução para que o secretário executivo ele só dê o aval ele só bate o martelo a mesma coisa do prefeito e seus secretários os secretários do prefeito eles não tem que levar problemas para o prefeito eles são nomeados para poder solucionar os problemas a dúvida que ele tenha ele leve para o aval do prefeito e não consórcio a mesma coisa eu não tenho que o coordenador de enfermagem não tem que chegar a acionar o Antônio Filho e acionar o Leandro para dizer que em Teoflotone a USA está sendo baixada por falta de enfermeiro não ele tem que cumprir o TAC eu acho que tem que cumprir o TAC e arrisca doutor Jean para mostrar a falta quando fala que o condutor não pode fazer plantão sem as 36 horas de intervalo entre um plantão e outro esse mesmo critério tem que ser feito para o médico esse mesmo critério tem que ser feito para o enfermeiro esse mesmo critério tem que ser feito para o técnico de enfermagem não é porque eu quero picunha não que as vezes eu sou tido como ruim porque eu vou lá eu vou e falo eu não aceito eu não quero senão eu vou comunicar ao Ministério Público do Trabalho a minha intenção não é nada de mal para o consórcio não eu presto serviço há 12 anos de 27 de fevereiro eu fiz 12 anos que eu presto no consórcio todo mundo é testemunha eu sou um dos que mais luta pelo consórcio eu quero fazer parte do acordo coletivo de trabalho eu quero fazer parte das comissões porque eu quero o bem para a empresa e para os funcionários eu acho que nós temos que ter sim primeiramente se vai permitir a troca fazer o plantão extra para que a ambulância não fique parada com 12 horas de intervalo isso tem que ser feito para a empresa e para o funcionário tem que ser levado para a procuradora que nós temos que fazer por quê? porque nós temos a intercorrência o doutor Jean olha a localização o senhor conhece Jacinto Jacinto fica lá na ponta do sistema na próxima salto da divisa nós temos um condutor de plantão grosso modo falando do senhor lá é uma unidade de suporte básico lá tem um condutor socorrista e um técnico de enfermagem que é socorrista também se o colega é condutor que nem sempre mora na cidade se ele vem de moto de Santa Antônia do Jacinto de saldo da divisa se ele vem ele cai e cai da moto e ele vai para o hospital mesmo que ele tenha só escoriações mas que ele ele tenha bastante escoriações o senhor muito bem pode dizer que é médico além de outros dores que nós sabemos que o senhor tem um deles é seu deputado estadual já releito é uma pessoa que nos representa o senhor sabe que o médico vai dizer para ele você está todo está todo ralado você está com o corpo todo doendo eu vou te dar o atestado do seu dia de hoje você procura tomar um banho você procura passar essa medicação usa essa medicação se você tiver dor então o que é que nós temos a dizer o colega que está na base de plantão que trabalhou de 7 às 19 se esse colega tinha que chegar para render e trabalhar de 19 às 7 ele vai ele vai ter duas situações ou o colega vai continuar lá para ele ou então a ambulância vai entrar em J7 por falta de profissional que sofreu um acidente a caminho do trabalho eu espero eu espero ter colocado mais ou menos as coisas é o caminho é longo mas nós já temos o primeiro passo eu agradeço a oportunidade da fala Edu e Cata Preta muito obrigado pela fala de vocês eu peço que continue nos assistindo é a fala de vocês eu acho que é muito importante por isso eu fiz questão absoluta de deixar falar à vontade e vou pedir usar os companheiros aqui presentes para essa compreensão e a partir de agora nós vamos colocar cronômetro ali para os próximos companheiros que vão falar mas eu achava muito importante que os trabalhadores tivessem essa liberdade de falar bastante porque eles que estão lá na ponta vivendo essa situação muito obrigado quero aqui anunciar a presença do doutor Lucas Dias promotor de justiça e já aqui também doutor Lucas gratidão por estar participando dessa audiência acho que tem muito a colaborar e eu já vou passar a fala para o senhor também e também a doutora Isabela Caldeira Lima do Ministério Público do Trabalho que agora está em uma audiência e vai logo logo entrar agradecer a presença aqui também de nossa companheira amiga conterrânea Rânia Moreira Barreto representando o prefeito de Itaubim Fabiano Fernandes com você agora doutor Lucas me escutam? então vamos lá primeiramente bom dia a todos queria cumprimentar todos os presentes aí na pessoa deputada estadual doutor Jean Freire representatividade aqui da nossa região muito importante parabéns pela iniciativa doutor Jean é um tema que há algum tempo a gente tem tido um problema um problema muito grande queria também cumprimentar a Má Flávia que está aí superintendente do Ministério da Saúde nossa companheira aqui também do Vale do Mucuri do Vale do Jequitinhonha da região nordeste de Minas e demais autoridades presentes então como foi colocado pelo deputado Jean Freire meu nome é Lucas eu sou promotor de justiça do Ministério Público Estadual estou na coordenadoria aqui da região sanitária nordeste e como eu disse há algum tempo a gente vem passando muitas dificuldades com o consórcio com o CISNOJ eu não soube quando foi feita a assinatura do termo de ajustamento de conduta do Ministério do Trabalho eu vim saber há algum tempo depois eu fui procurado pelo consórcio pela direção do consórcio me dispus a estar avaliando a questão tomando iniciativas eu coloquei a situação para o CAL saúde na pessoa do Dr. Luciano chegamos a realizar uma reunião com a Secretaria com a SES reunião que teve não teve muito tempo há pouco tempo atrás no qual o encaminhamento foi que a SES se entendesse com o consórcio afinal de contas a responsabilidade primeva sobre a prestação desse serviço é a da SES que foi terceirizada vamos dizer assim para o consórcio então o problema do TAC ele é uma realidade isso aí por questões de horário por questões salariais por questões de vínculos da forma como foi colocada em razão dos profissionais que trabalham no SAMU terem alguns outros vínculos geralmente o médico tem outros vínculos os servidores outros vínculos enfermeiro outros vínculos trabalhistas acaba que da forma como foi colocado no TAC não foi interessante para esses servidores mas uma coisa que eu queria pontuar que não se fala muito mas eu gostaria de colocar aqui é o seguinte mesmo antes da assinatura do TAC havia problema na escala então o TAC talvez ele veio a prejudicar mais ainda no entanto essa era uma realidade já existente então a Flávia que está aí estou vendo a Flávia na mesa ela pode também falar sobre isso e isso vem se agravar então o Ministério Público eu entendo o seguinte são dois direitos que estão se contrapondo um é o direito do servidor dos profissionais como o Edu como o Edno como os médicos como os demais servidores do consórcio que o Ministério Público do Trabalho ele assinou o TAC para preservar esses direitos no entanto os próprios servidores estão incomodados com essa assinatura da forma como a carga horária foi colocada no TAC e o outro direito que aí é onde o Ministério Público Estadual através da coordenadoria daqui do Nordeste de Minas através do CAL a gente se preocupa é com o direito à prestação da saúde então eles estão se contrapondo e nós temos que preservar os dois no entanto quando há um conflito de direitos fundamentais que ambos são a gente tem que fazer uma harmonização para que os dois sejam preservados no entanto da forma como está da forma como o TAC está está impossibilitando o direito à saúde e preservando totalmente o direito aí das trabalhistas dos servidores que não estão contentes com ele e que se ressalte isso porque apesar de se preservar o direito dos trabalhadores os próprios trabalhadores estão insatisfeitos com os termos do termo de ajustamento então o que eu peço parece que a doutora Isabela está presente também o que eu peço aqui é que seja avaliado eu já tive uma reunião com a doutora Isabela junto com o doutor Luciano a doutora Isabela colocou a possibilidade de estar revendo algumas cláusulas para que seja preservado ambos os direitos mas no entanto que seja realmente flexibilizado vamos dizer assim alguns termos do TAC para que seja preservado em tóton aí é integral o que nos interessa aqui é o direito à saúde então a gente não pode flexibilizar o direito à saúde o direito à saúde ele não pode ser a gente vai aceitar que não tenha ambulância que não tenha pantonista uma ou duas vezes por semana isso é inviável isso não é negociável a gente tem que preservar 100% o direito à saúde e infelizmente é o que a gente não está vendo agora recentemente com várias escalas de plantão furadas sem realmente uma assistência adequada que a gente está tanto é que foi levado isso aí até essa audiência pública que é presidida por vossa excelência doutor João Freire então o que eu peço é o seguinte que seja que haja uma composição que haja uma composição entre principalmente o Ministério Público do Trabalho e o CISNORGE mas que o a SES ela também haja e está agindo que eu sei nós já tivemos a reunião com a SES nós tivemos a reunião com o Darlan e outros representantes da SES que realmente é aquele é o órgão que realmente é o responsável pelo prestador que terceirizou para o CISNORGE então é o primeiro interessado em relação ao bom serviço para a Estado eu gostaria de finalizar a minha palavra mas essas são as primeiras são as considerações iniciais que eu tenho a relatar eu pedi a palavra doutor João Freire antes desculpa ter atrapalhado o cronograma que foi estabelecido porque até eu posso ficar até 11h30 11h30 eu tenho que me retirar aí por isso eu achei interessante pedir a palavra antes para que seja colocado aí o que o Ministério Público do Estado ele entende a respeito dessa situação tá bom? Muito obrigado Muito obrigado doutor Lucas é muito importante a sua fala contribui muito e acho que é muito isso que vossa excelência coloca dois direitos se contrapõem e um deles todos dois importantes mas o direito a vida a chegar a esse atendimento de qualidade com atendimento de qualidade e também do servidor inclusive naquele que está de plantão como colocou muito bem aqui o companheiro Cata Preta que é um condutor mas ajuda no atendimento e não tem como ajudar não adianta porque não tem como ajudar isso eu acho que está na própria equipe mesmo isso é uma ação de equipe o SAMU eu acho que expressa muito esse trabalho de uma verdadeira equipe todos estão aquele momento é salvar a vida ele é condutor ele ajuda ali a pegar um remédio uma medicação e ele não falou aí não lembro dele falar mas ele ajuda a limpar a ambulância então ele está em contato direto com toda aquela questão ali e isso também é um direito dele e isso também coloca ele em risco nessa relação com o trabalho também mas sua fala nos ajuda muito muito obrigado pela participação peço a vossa excelência que é o máximo que poder continuar aí conosco viu doutora Isabela que já está presente estava em uma audiência e vai ter que entrar em outra audiência agradeço doutora Isabela e vou agora passar a fala para a vossa excelência também doutor Luizão doutor Lucas um bom dia agradeço o convite por estar aqui com os senhores hoje um bom dia a todos e todas presentes estou aqui agora representando o Ministério Público do Trabalho e fui convidada ontem à tarde pelo doutor Luciano para comparecer nessa audiência pública peço até desculpa pois já estava com as pautas de audiência marcadas hoje ficaria muito em cima para remarcá-las mas vamos aproveitar aqui nosso tempo agradeço muito doutor Jean então aí pelo convite e a oportunidade de a gente debater esse assunto sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho doutor foi celebrado um TAC já tem alguns anos que esse TAC foi objeto de execução judicial só que na realidade as obrigações previstas de fazer e não fazer nesse TAC elas são cópias dos próprios comandos constitucionais e legais de princípio constitucional do concurso público do CISNOR de realizar concurso público para contratação de pessoal princípio da impessoalidade eficiência do serviço público e a questão da limitação da jornada seguindo a jornada de 8 horas por 44 semanais e o regime aceito aí por lei de 12 por 36 sem hora extra nesse regime e o que que ocorreu doutor Jean como o próprio doutor Lucas falou doutor Jean falou essa limitação de jornada é uma concretização do próprio direito à saúde e à vida dos trabalhadores excesso de jornada é extremamente lesivo coloca o trabalhador a risco de acidente de trabalho de adoecimento a própria eficiência no serviço público ela vai caindo em jornadas extraordinárias não tem como dizer que a produção é a mesma depois de trabalhar 12 horas direto é uma questão que protege a saúde dos trabalhadores é benéfico para os trabalhadores só que recebemos diversos questionamentos conversando com os colegas do Ministério Público do Trabalho que passaram antes de mim que sabendo que isso é objeto de procura de próprios trabalhadores do SAMU do sindicato etc para fazer modificações nesse já foi feito um aditivo judicial desse acordo sem flexibilizar a questão da jornada previu até o final desse ano até 31 do 12 desse ano o prazo para realização do concurso então ainda estamos dentro do prazo aí o que foi realizado pelo CISNORG até o momento foi foram processos seletivos simplificados não teve ainda a realização do concurso e sobre a questão da jornada o doutor Lucas doutor Luciano me procuraram nós fizemos uma reunião e em seguida eu fiz uma reunião também com o CISNORG nessa última reunião eu despachei no procedimento que temos nosso inquérito civil autorizando a concessão desde que haja negociação coletiva com os sindicatos a jornada de 24 horas por 72 horas de descanso sem hora extra nesse caso e também um outro caso de pontualmente excepcionalmente quando houver até uma hora extra no regime de 12 por 36 que também não seria aplicada a multa então nesse caso doutor Jean esclarecendo e reiterando as obrigações do TAC são próprias cópias mesmo de obrigações já constitucionais e legais e questões que o CISNORG trouxe para o Ministério Público do Trabalho na verdade são questões de gestão administrativa financeira e econômica da empresa que é preciso contratar mais mão de obra para que não haja nem a questão da desassistência e nem as horas extras que são excessivamente lesivas à saúde do trabalhador prejudicam o convívio familiar convívio social risco de adoecimento de acidente de trabalho então concretizando o próprio direito à saúde e à vida e o meio ambiente de trabalho rígido que é a intenção do Ministério Público do Trabalho em estabelecer a aplicação de multas para caso de descumprimento dessas obrigações mas caso as obrigações de jornada de concurso público sejam cumpridas dentro do novo prazo que foi estipulado no acordo nem será o caso de aplicação de multa isso nós conversamos também em audiência e estamos em diálogo com o Sismorge então essa seria a minha participação e se tiverem alguma pergunta também estou à disposição mais uma vez agradeço doutor Jean doutor Lucas e todos os demais presentes nessa audiência pública muito obrigado doutor Isabela eu já peço a nossa consultoria para preparar alguns requerimentos o primeiro eu já fiz o pedido aqui pessoalmente ao doutor Nilton mas eu quero reforçar o doutor Nilton ao nosso Ministério da Saúde a nossa ministra Nízia a questão das ambulâncias a gente sabe que no governo passado deveria se comprar ambulâncias principalmente naquela questão da pandemia e não foram compradas a gente sabe disso já foram entregues esse ano algumas mas a gente queria uma prioridade e a prioridade para o Vale de Exxon ela tem seus motivos não é simplesmente porque esse pedido eu faço porque o deputado que está presidindo é e mora lá não doutor Nilton é porque ainda é a região que menos desenvolve nesse estado temos as piores estradas nós temos é difícil outra região você imaginar que tem um trajeto de 300 400 quilômetros ou 500 para chegar uma equipe do SAMU e chegar até outro hospital ou seja os polos com maior desenvolvimento então a gente queria uma prioridade naquela questão que o próprio SUS diz da equidade dar mais a quem tem menos então a gente pede um olhar carinhoso diferenciado sim com equidade para o Vale de Exxon e Mucuri na troca dessa frota de ambulância o mais rápido possível eu queria um requerimento encaminhado ao doutor Nilton ao Ministério da Saúde nessa linha e também um requerimento ao Ministério Público doutor Lugo para que a gente possa e eu me coloco à disposição também entendo essa questão da relação com o trabalho com o trabalhador mas que a gente possa rever essa situação é verdade primeiro que a falta do profissional seja qual for o motivo a falta está causando desassistência está causando mortes é verdade está tendo eu presenciei isso durante quatro dias sem profissional médico sem motorista isso é verdade como o doutor Lucas mesmo admitiu aí o TAC pode ter feito aumentado essa situação maximizado aí mas nós temos outras situações também que tem de ser resolvidas então que essa audiência sirva para isso então eu queria da questão do TAC de uma maneira emergencial eu queria ver a possibilidade e peço aí para fazer um um requerimento ao Ministério Público para que a gente possa ver a possibilidade de rever de uma maneira emergencial e aí também uma um um requerimento à direção ao presidente do SAMU para o mais rápido possível e acho que não sei se consiste aí no TAC o mais rápido possível seja feito o concurso público passo a fala agora a Leonícia Luiz de Oliveira representante dos enfermeiros do SAMU o microfone está fechado a Leonícia bom dia Leonícia bom dia agora me ouvem sim sim doutor Jean bom dia bom dia a todos presentes um prazer participar dessa audiência um prazer falar com você poder dividir esse tormento com vocês eu acompanho você nas redes sociais vejo a luta que você trava aí defender a população e em relação ao SAMU a gente vem vivendo esse momento crítico na verdade não é um momento faz anos que a gente vem vivendo essa situação de emergência o SAMU está em emergência é verdade eu me chamo Leonícia sou representante da enfermagem meus colegas condutores falaram muito bem aí o Edu e o Edno situação que a gente vive no SAMU então a gente nós precisamos com urgência que vocês intercedam por nós mesmo porque o SAMU é um serviço de emergência ou seja qualquer pessoa independente da classe social que acidentar qualquer situação de emergência quem chega primeiro é o SAMU então eu não entendo eu como profissional não entendo porque que o serviço é tão pouco valorizado sendo que como você disse você precisou do SAMU você foi atendido qualquer um de nós podemos precisar do SAMU amanhã então a gente nós precisamos valorizar esse serviço a questão salarial está muito defasada eu estou na minha casa hoje sou dona de casa estou cursando na faculdade de administração pública nos momentos vagos no momento também estou aqui umas crianças inclusive minha fala vai ser breve porque eu tenho outra ocupação eu sou babá de outras crianças porque eu preciso de outra renda porque a renda do SAMU nosso salário não dá pra gente sobreviver então a maioria dos funcionários do SAMU hoje eles precisam ter outra renda outra renda por isso que a gente brinca tanto a questão de escala a questão de negociação porque já que não podem pagar um salário justo pra gente sobreviver eles têm que negociar a gente precisa negociar com a empresa pra facilitar essa questão de horários só um momentinho essa é a prova real de outro a gente desculpe veio o dono de casa então essa situação nossa do SAMU hoje a gente nós fomos chamados de heróis na pandemia vocês lembram disso vocês não tem ideia do que a gente passou na pandemia do medo da gente ter que trabalhar pegar um paciente com covid paciente morrendo e depois ter que voltar pra casa e o medo de trazer a doença pra casa fomos heróis agora não somos mais heróis acabou a pandemia acabou nosso piso salarial que a gente tava naquela esperança vai melhorar vai melhorar fica dois três meses atrasados porque até hoje eu tive a reunião esses dias com a SESI com a Núbia eles falaram que é muito difícil para os consórcios regularizar essa questão do piso eu nem sei realmente qual o valor do piso que tem que ser repassado por quê porque todo mês eu recebo dois três juntos aí vem um desconto que pega uma pancada então essa situação nós precisamos que vocês intercedam por nós que o poder público entre nessa causa porque é uma causa urgente todos nós precisamos nós a gente nós não recebemos 40% da celulidade não sei porquê porque não tem serviço mais mais que lida com mais produtos contaminantes a gente teria que receber até periculosidade porque a gente lida com doente mental eu atendo dentro do presídio a gente não dá para contar todas as situações que a gente vive mas eu já tive que correr no mato aí porque tinha um doente mental no carro e a polícia nós nos perdemos então tem muitas situações que botam a gente em risco tanto doenças de atender pacientes em surto pacientes criminosos então nós tínhamos que receber tudo isso insalubridade o grau máximo periculosidade a questão dos uniformes nós tudo bem desgastados as ambulâncias sucateadas o doutor Jean falou acompanha as estradas eu sou de eu percorro aquela BR 367 as estradas são aquela situação mesmo aqui então a ambulância não aguenta rodar nas estradas volta e meta quebrando às vezes não tem reserva e fica dias e dias em J7 ambulância quebrada então essa situação eu vou falar não vou falar muito porque não falei eu sou de babá aqui nos horários vagos mas é isso eu estou defendendo a classe da enfermagem e eu espero realmente eu tenho esperança que depois dessa audiência as coisas melhorem o SAMU fez esse ano 12 anos e a gente vem nessa crise há anos é crise crise nunca melhora o salário não melhora os nossos direitos a gente em vez de ganhar direitos a gente só está perdendo direitos porque os benefícios que a gente tinha estão sendo retirados muitos colegas os colegas estão desmotivados querem sair fora a gente trabalha pelo amor à profissão na verdade não é tanto pelo salário é pelo amor à profissão eu até vesti minha camisa aqui estou em casa mas vesti porque a gente tem amor à profissão mas o amor não a gente barriga então a gente precisa de melhorias salariais a gestão precisa conversar com a gente dialogar passar a situação que está porque a gente fica nessa a gente não sabe o que está acontecendo na empresa a gente fica nesse impasse que não tem isso não tem recurso mas a gente não sabe qual a situação a gente não sabe os valores que vem para a empresa então essa falta de diálogo acaba deixando os funcionários mais chateados desgastados a gente está doente nós não temos um plano de saúde 100% a empresa arca com a parte do plano de saúde então para vocês verem que é uma situação de emergência mesmo a gente trabalha no limite como o colega citou ar-condicionado muitas vezes quebra e a gente fica vai trabalhar agora seca está muito quente na zona rural junta poeira junta calor tem situação que a gente fica eu fico com dó de botar o paciente na ambulância eu falo com vocês a verdade porque junta estrada horrível terra entrando na ambulância eu tenho vários vídeos que já fiz as estradas aqui sabe a gente não pode expor o paciente mas a gente expõe a situação no interior da ambulância uma situação precária e a gente eu espero que a gente consiga melhorias agradeço a participação eu torço para que a gente consiga aí lutar para que esse amor que a gente tem a profissão que a gente não perca esse amor a profissão que é importante como eu falei todos nós precisamos desse serviço e é isso muito obrigada pela oportunidade de falar e um bom dia a todos vocês muito obrigado Leonícia e que assim que a bebê que está chorando aí começar a caminhar a falar as primeiras palavrinhas que você possa mostrar esse vídeo dizer que esse dia você estava lutando pelo empoderamento do SAMU e que esse dia o SAMU esteja melhor o SAMU aí da nossa querida região eu quero cumprimentar aqui agradecer a presença do meu amigo Zezinho da Vitalina que foi prefeito de Capelinha foi presidente do CISNOJ que legal você estar aqui presente esteve na presidência está aqui presente Geodal Fernandes vereador em Capelinha gratidão por sua presença aqui Rony Santana meu amigo ex-vereador de novo Cruzeiro de queixada não é Rony um abraço da área de saúde também sou terapeuta não é Rony gratidão por sua presença Gustavo Capotão aqui presente também conosco na cidade de novo Cruzeiro Abraão Júnior que é de Talbim e hoje é provedor do hospital São Bento em novo Cruzeiro obrigado passar a fala agora para Daniel do Santos Fernandes representando aqui o Bruno Souza Farias presidente do Conselho Regional de Minas Gerais Gustavo Daniel que fez questão absoluta de vir com toda a roupa do SAMU é o Daniel ou não bom dia a todos bom dia a todas queria cumprimentar doutor Jean agradecer pelo convite em nome do Conselho Regional de Enfermagem estou aqui representando mais de 200 mil de profissionais de enfermagem que compõem o quadro de profissionais de enfermagem do estado de Minas Gerais em nome da presidência do conselho como enfermeiro como professor formador de mão de obra da enfermagem no nível superior e também professor do curso de medicina de duas universidades aqui de Belo Horizonte e sou enfermeiro também gestor e assistencial do SAMU da Macrocentro e essa reunião é prova viva de que tudo aquilo que a gente estuda e observa nos indicadores e também na literatura de saúde pública do Brasil na própria história do nosso país é verdade que existem vários Brasis dentro de um Brasil vários Brasis dentro de Minas Gerais essa regionalização ela é muito contundente e ela promove a operacionalização dos princípios organizativos do sistema único de saúde e ela era muito mais que necessária e a gente hoje vive a realidade da regionalização na Macrocentro que foi a última regionalização promovida pelo estado de Minas Gerais com muito sucesso falo aqui direcionando para a Annelise agradecendo o trabalho da secretarista do Aldo Saúde que só começou a gente sabe muito bem disso nós passamos um final de ano muito intenso inaugurando SAMUS em mais de 16 municípios que não tinham cobertura ainda na principal região de maior potencial econômico e de desenvolvimento do nosso estado então também aqui na região centro nós temos as nossas dificuldades as nossas mazelas e temos trabalhado muito para superar todos esses desafios construindo isso a várias mãos a secretaria de estado as secretarias municipais de saúde o consórcio e hoje como representante da enfermagem eu vou direcionar a minha palavra exclusivamente para isso mas tenho muita propriedade de causa estou muito feliz para estar aqui também por fazer parte dessa construção e por isso fiz questão de vir com a minha farda que não é uma farda estática não é uma farda de status quo e sim de realmente sujar as minhas mãos de sangue e de material orgânico como os colegas colocaram aqui com muito orgulho para garantir a segurança da população mineira aqui nessa região o conselho regional de enfermagem ele tem uma luta junto com o conselho federal muito intensa e envolvendo aí outros órgãos de representação pública para valorização da nossa profissão que é a maior em número de contingente quando se fala em assistência de saúde em qualquer nível de assistência atenção primária secundária terciária e na urgência e emergência no componente pré-hospitalar não é diferente quando a gente pega os números do SAMU nós temos as unidades básicas que são a grande maioria as unidades intermediárias que é uma novidade desde o ano passado o conselho federal de enfermagem regulamentou em forma de portaria a unidade de suporte intermediário de vida para sanar uma dificuldade e uma lacuna que é originada desde 2002 com a publicação a promulgação da portaria nacional de atenção às urgências número 2048 e 5 de novembro de 2002 que ela se contrapõe à própria lei do exercício profissional da enfermagem a assistência de enfermagem ao paciente crítico ela é exclusiva e precisa ser exclusiva do enfermeiro e o enfermeiro precisa obrigatoriamente estar presente nessa assistência porque esse é o profissional que tem formação técnica científica e competência legal para atuar diante de um paciente que pode se estabilizar a qualquer momento e essa é a realidade do paciente do SAMU é um paciente que quando a gente sai no empenho e aí o Jotas doutor Jean que a gente usa é uma linguagem sistêmica mas o conceito fundamental da palavra é estar empenhado e a palavra empenhado ela é muito bonita na sua origem epistemológica que é o estar à disposição e é isso que nós profissionais de saúde estamos à disposição a gente não salvar a vida de ninguém eu como professor e como formador como cristão que eu sou eu reafirmo essa fala em todas as oportunidades que eu tenho nós não somos super heróis fomos ditos como super heróis como a colega Leonice colocou mas isso é muito perigoso porque o super herói ele não recebe o salário o super homem a mulher maravilha eles não recebem o salário eles não são valorizados enquanto a gente vestir essa farda e vestir essa palavra de super herói por ego que todos nós seres humanos temos continuaremos a não ser valorizados pelo trabalho árduo que executamos todos os dias 24 horas por dia 7 dias por semana e aí nesse sentido a regulamentação do suporte intermediário de vida e a presença do enfermeiro junto com o técnico de enfermagem para supervisionar garantir respaldar a assistência desse técnico na rua ela é essencial ela é fundamental e nós temos exemplos deputado e demais presentes aqui em Minas Gerais como pioneiro o SAMU de contagem foi o primeiro SAMU do estado a implementar uma unidade de suporte intermediário em caráter experimental inicialmente uma iniciativa da própria prefeitura sem nenhum consórcio sem a regionalização com financiamento próprio deu super certo 30 dias de experiência a gestão local representada por enfermeiras grandes enfermeiras a enfermagem é uma profissão feminina e eu exalto aqui todas as mulheres na pessoa da colega Leonice que conseguiram demonstrar em números e indicadores a efetividade desse serviço porque os indicadores do Ministério da Saúde e aqui eu direciono a palavra na doutora Newton eles são muito claros e evidentes em que 90% dos atendimentos que são realizados por uma usa não precisariam de ser operacionalizados na prática pelo profissional médico e sim o médico regulador daria a prescrição do que deve ser feito porque na prática é isso que acontece na maioria das vezes em qualquer serviço atenção primária secundária ou terciária o profissional médico tem a sua responsabilidade o profissional enfermeiro tem a sua responsabilidade e eu costumo parafrasear que é como conjuntos na matemática tem aquele conjunto lá a medicina o conjunto enfermagem cada um com o seu elemento próprio cada um com a sua regulamentação técnica científica legal mas tem uma zona de interseção que é muito importante que chama-se pessoa que chama-se vida o paciente do qual nós estamos cuidando e é por essa zona de interseção que a gente tem que lutar essa luta não é por procedimentos essa luta não é por espaço profissional é a luta para dar resolubilidade e a unidade de suporte intermediário é a solução que a gente tem para cumprir a lacuna desse contraponto entre a portaria nacional de atenção às urgências e a lei do exercício profissional de enfermagem e essa é a palavra do conselho regional de enfermagem a gente também vem aqui ressaltar a luta dos nossos colegas do norte a luta dos nossos colegas do sideste aqui da macrocentro para que a gente possa ter uma recomposição do financiamento do serviço principalmente do valor repassado pelo estado a Annelise está aqui a gente já falou sobre isso ela ouve isso todos os dias a gente precisa desonerar o componente municipal porque tem municípios muito pequenos no nosso estado de 5 mil habitantes ou menos que não possuem arrecadação e para eles é muito oneroso mesmo que contribuindo com uma parcela bem pequenininha desse bolo hoje 1 real 187 centavos por pessoa é muito dinheiro para esse município que não tem arrecadação a gente precisa dessa recomposição de cálculo para garantir infraestrutura infraestrutura básica de qualidade no local de trabalho é inadmissível ouvir um colega falar que o colchão que ele deita é de 2012 um colchão mais velho ainda e aqui na macrocentro não é diferente a gente tem várias bases descentralizadas que não tem condição sanitária nenhuma mas é o que a gente tem estabelecimentos improvisados e a gente precisa garantir assistência e essas pessoas não podem usar essa frase de que estão trabalhando por amor porque todos nós aqui trabalhamos e recebemos o justo pelo nosso salário e também é importante ressaltar que o Ministério da Saúde faça a renovação das frotas antigas dos SAMUs que já rodavam não só ambulâncias novas a gente sabe que do ponto de vista econômico de diminuir o dano ao erário a locação é muito mais eficaz mas é importante ter uma frota própria e que a locação seja exclusiva para garantir as ambulâncias de reserva como o colega condutor disse não dá para funcionar um SAMU sem ambulâncias de reserva para eu fazer uma desinfecção terminal doutor Jean eu preciso baixar uma ambulância por cerca de duas horas como que um território que tem uma única usa para atender sete municípios como é a Micro Vespasiano por exemplo com mais de 400 mil habitantes ele vai ficar sem a ambulância por duas horas na Micro Ouro Preto a ambulância sai para fazer uma inter-hospitalar da linha vermelha para trazer um paciente cardiológico para Santa Casa de BH para o Hospital das Clínicas para os hospitais contratualizados pelo município e o território fica quatro horas descoberto por isso a unidade de suporte intermediário se houvesse enfermeiros em todas as básicas estaríamos muito melhor respaldados e as vidas melhores asseguradas isso é muito importante então eu queria ressaltar também que além da unidade de contagem a gente tem uma unidade de suporte intermediário de vida agora em Santana do Riacho que é o município responsável pela Serra do Cipó uma região que só no final de semana circulam mais de 14 mil veículos por dia e uma rodovia que é também como as outras do nosso estado sucateada e é muito perigosa com alto índice de acidentes automobilísticos alto índice de acidentes por picaduras de animais peçonhentos quedas de altura e a gente está aumentando muito a sobrevivência dos pacientes nessa região temos números dessa experiência de 60 dias que está completando agora que mostram muita resolvibilidade e eficácia eu vou me encerrar por aqui eu não vou me delongar eu só queria trazer a fala do Conselho Regional de Enfermagem agradecer a cada técnico em enfermagem a cada enfermeiro que está arduamente todos os dias trabalhando em prol da construção da saúde pública na atenção primária saúde obrigado muito obrigado bela fala muito obrigado sua contribuição e um abraço ao Bruno e dizer que eu há uns três anos atrás eu tive no Conselho para pegar a minha carteirinha do Corém a segunda via e vou voltar lá porque eu fui roubado há pouco tempo levar a minha maleta com tudo então vou voltar lá para pegar a terceira via da minha carteirinha lá do Corém gratidão bela fala contribuiu muito aqui conosco e eu até queria inclusive te convidar você a ir lá conosco no Vale de Etionha no Mucuri visitar lá que eu acho que você tem muito a contribuir passo agora a fala a Tales Pimenta de Figueiredo diretor do Sindicato Méticos Minas Gerais representando Ariete Domingos de Araújo diretora financeira do Sindicato Méticos Minas Gerais muito bom dia muito bom dia muito bom dia a todos eu queria primeiramente agradecer deputado por esse convite muito obrigado vossa excelência parabenizá-lo também por estar fazendo esse debate que é um debate extremamente importante para a gente a relevância desse debate é imensa eu queria ressaltar aqui que não se não se encerra num debate acerca de uma categoria ou outra de trabalho a gente não pode fugir ao pensamento sistêmico sobre a necessidade de ampliar outros programas dentro da saúde como um todo para fortalecer o SAMU porque o SAMU é uma das portas de entrada do SUS então não tem como pensar no fortalecimento da atenção à emergência sem pensar por exemplo na prevenção na unidade básica de saúde na própria infraestrutura das estradas em toda uma série de abordagens de promoção e prevenção à saúde que certamente vão ter impacto na ponta e favorecer o trabalho dos colegas portanto a gente aqui não vai conseguir definitivamente esgotar toda essa discussão que é uma discussão muito ampla mas eu queria ressaltar como disse o Edno Costa e a própria Leonice também colegas aí de trabalho que o SAMU talvez seja dentre todos os pontos de atenção do SUS aquele que na prática é o mais universal de todos então assim seja tenente ou filho de pescador acidentou na estrada precisou de uma emergência sobretudo no contexto traumático é o SAMU que vai aparecer é o SAMU que vai atender portanto é um serviço indispensável mas falando especificamente da questão dos médicos muito foi dito sobre a ausência de médicos no SAMU eu acho que o grande desafio para a categoria médica é buscar incentivar os médicos e os acadêmicos de medicina que tem até espiritualmente uma tendência a querer trabalhar com as emergências pré-hospitalares esse campo de atuação um campo de atuação que chama muita atenção de todos os colegas porém quando eles vão para a prática quando eles vão pensar em outros aspectos para além de uma vocação para além de uma vontade de trabalhar com as emergências pré-hospitalares eles encontram uma situação que do ponto de vista trabalhista prático é bastante ruim então a gente precisa necessariamente falar na linha do que o Edu falou sobre a questão de contratação modelo de contratação porque se a gente não falar sobre isso a gente não vai estar falando sobre incentivos à formação e incentivos à permanência então hoje a gente infelizmente vê uma disseminação muito grande da contratação por PJ que é o tipo de contratação mais precária que existe essa contratação ela de forma alguma incentiva que o médico se torne um médico emergencista profissional que ele faça carreira dentro da emergência o médico emergencista ele está submetido a um estresse enorme a uma responsabilidade muito grande as jornadas de trabalho que muitas vezes são extenuantes e com o tempo naturalmente eles vão pensando se isso sobretudo na idade mais avançada é efetivamente o que eles vão poder fazer para o resto da vida se eles vão ter saúde para fazer isso para o resto da vida e eles não encontram um incentivo em termos de contratação muito menos em plano de carreira para que isso seja feito então a gente vê uma rotatividade de profissionais infelizmente por conta disso e a gente vê também muitas vezes uma ausência de incentivo à educação continuada e aqui eu não posso deixar de ressaltar o papel do Conselho Regional de Medicina que tem feito um trabalho junto aos médicos para promover essa educação continuada fornecendo inclusive alguns cursos como o ATLS que é o curso mais validado para assistência ao trauma no contexto pré-hospitalar o ACLS que é o curso de emergências cardiológicas que é bastante disseminado também e a gente precisa conversar um pouco sobre isso para dizer que os colegas precisam ser incentivados e aí enquanto carreira mesmo para terem esses cursos atualizados porque a medicina está em constante mudança e a gente precisa fornecer incentivos para que os colegas consigam efetivamente fazer com que o trabalho deles seja cada vez melhor então como regra geral e isso aí não vale só para o SAMU obviamente a gente preza o sindicato preza pelo fomento ao concurso público e aí agradecer a presença do Ministério Público do Trabalho trazendo aí essa atuação dele nesse sentido seguido da contratação obviamente para o CLT contratos administrativos e por último infelizmente tem acontecido com cada vez mais frequência o PJ novamente insisto que a contratação via PJ não fixa o profissional não cria incentivos para que ele se forme não cria incentivos para que ele continue a gente fica vigilante lá no sindicato sobre essas possibilidades de mudança de formato de contratação ano passado inclusive parece que houve um ensejo aqui na grande região houve uma mobilização dos trabalhadores na região metropolitana de prejudicação felizmente parece que isso não foi para frente e o sindicato fica muito satisfeito de ver essa atuação não acontecendo mas como eu disse a realidade em grande parte dos municípios do estado não quero me delongar mas eu não posso deixar de dizer também que a gente precisa pensar em condição de trabalho e aí grande parte dos colegas já falaram sobre a questão das ambulâncias das adequações estruturais das bases o tal do colchão de 2011 etc que a gente precisa ter isso muito bem conversado com os trabalhadores e uma condição de trabalho bem adequada mas a gente precisa também pensar na adequação numérica das usas e das USBs bem como do transporte sanitário para não sobrecarregar o SAMU a portaria eu acredito que ainda é a portaria que está em vigor do Ministério da Saúde é a 1864 de 2003 estabelece um número que a gente está bem longe dele deputado uma unidade básica de saúde para cada 100 mil habitantes uma USB para cada 100 mil habitantes e uma USA para cada 400 mil habitantes acho que essa não é não sei se está sendo a realidade em todo o estado mas é isso queria agradecer mais uma vez o senhor pela oportunidade e cumprimentar todos na mesa desejar a todos um bom trabalho muito obrigado deputado muito obrigado Thales aproveitar aqui Thales estou indo aqui Thales Pimenta quero mandar um abraço a nossa querida amiga colega deputada Ana Pimentel está nos acompanhando lá de Brasília ela está agora fazendo a agenda nos ministérios e se possível vai entrar aqui para colaborar conosco também Ana que é além de deputada federal a coordenadora da Frente Federal em Defesa do SUS é uma voz firme representando a saúde o SUS lá em Brasília passo a fala agora Priscila Beatriz Silva Costa secretária executiva do colegiado secretário executivo dos consórcios intermunicipais bom dia a todos em nome do colegiado vou falar um pouquinho do COSEX rapidamente COSEX é uma associação de consórcios aos quais a gente representa cerca de 65 consórcios mineiros e desses 65 temos nove associados do SAMU e aqui pelo COSEX representando o presidente Paulo eu cumprimento aqui o presidente da mesa o doutor Jean Freire e cumprimentar todos os colegas e gostaria doutor Jean de pedir o senhor que faça um novo requerimento um novo convite porque todos os outros consórcios do SAMU tiveram convite muito em cima da hora e gostariam de estar aqui presente para estar debatendo sobre o financiamento sobre todas as situações e dificuldades do SAMU gostaria de solicitar também que o SAMU solicitaram que trouxesse para vocês a dificuldade sobre o pagamento referente ao piso salarial porque o Ministério da Saúde tem repassado os valores mas os encargos é todo acerca dos municípios e dos consórcios mineiros além disso todas as dificuldades que a gente está vendo aqui representado pelo CISNORG são dificuldades também de todos os consórcios do Estado de Minas sabemos que a dificuldade de malha viária e também de extensão territorial do Vale de Equitinhonha é mais complicado porém todos os consórcios de SAMU do Estado de Minas Gerais também tem essa dificuldade no financiamento que é escasso é dificultoso e aí a gente precisa também fortalecer todos esses consórcios mineiros estendo aqui também nosso agradecimento pela SES o apoio que a gente tem do Estado com relação às discussões e alinhamentos e solicitar que cada vez mais esses esses alinhamentos sejam feitos de forma profícua entre os consórcios e o Estado Obrigada Muito obrigado Priscila eu já peço aí para fazer requerimento estou recebendo aqui também de colegas do SAMU de todo o Estado aqui nós tivemos essa situação emergencial no SAMU do Vale de Cicchonha e Mucuri mas é importante isso que os colegas colocam então eu já peço aí para fazer novo requerimento para a gente fazer nova audiência pública inclusive espero que talvez na nova audiência pública a gente já tenha muitas respostas das demandas levantadas aqui eu passo a fala agora a Antônio Henrique Filho secretário-executivo do consórcio intermunicipal de saúde nordeste de Cicchonha aqui também representando o presidente prefeito Leandro e já aproveito e questionar aqui Antônio talvez na sua fala você já pode responder a gente está fazendo requerimento aqui nessa questão também mas a internet é muito interessante porque a gente vai recebendo aqui eu estou aqui no celular mexendo aqui é recebendo os questionamentos e estão me questionando aqui pediu para que você pudesse responder o motivo o porquê foi retirado todos os 10 para quem essa sigla é desfibrilador externo automático que é fundamental numa urgência numa parada cardíaca então assim estão me perguntando aqui o porquê os desfibriladores foram retirados de todas as bases e até hoje não foram reentregues está bom com a fala Antônio bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntos discutindo um assunto tão importante e agradecer ao deputado por essa iniciativa que é muito importante e também cumprimentar toda a mesa bem como foi falado o CISNOJ eu também quero falar um pouquinho aqui da situação quando nós encontramos o CISNOJ como o deputado colocou no início não tinha uma bota não tinha um macacão mas isso era o de menos viu doutor acho que a informação não chegou completa no CISNOJ não se tinha luva não se tinha gás não tinha material nenhum para atendimento a situação no CISNOJ era muito crítica financeiramente nem se fala nós encontramos lá uma dívida de quase 13 milhões então assim é uma situação muito complicada e além disso como os colegas colocaram lá o Edno o Edu ainda veio um TAC um TAC que nos engessou vamos dizer assim a verdade que está lá 12 por 36 é uma jornada de 12 horas com a interjornada de 36 horas vou dar um exemplo para os senhores aqui nós temos quatro condutores em cada ambulância se um condutor apresentar um atestado a ambulância vai ficar baixada por quê? porque eu não posso outro condutor que está até à disposição fazer um plantão extra porque o TAC proíbe eu estou infringindo o TAC isso é só para vocês compreenderem como a promotora falou ela até fez essa proposta de as 24 horas com a interjornada de 72 eu entendo que é pior para o CISNOJ às vezes a assistência vai aumentar porque quando um condutor quando um técnico quando um enfermeiro der um atestado em vez de ela ficar 12 horas baixada que é um plantão 12 horas vai ficar 24 horas baixada porque eu não posso colocar nenhum e o CISNOJ financeiramente não tem condições de ter servidores para estar cobrindo esses atestados que acontecem principalmente em feriados essas coisas isso é normal eles têm uma facilidade de dar atestado então o CISNOJ realmente está em uma situação muito complicada viu doutor Jean eu agradeço aqui essa audiência é de super importância eu peço a vocês que nos ajudem para solucionar essa situação junto ao Ministério Público e a questão do DER e a última pergunta aí esses aparelhos estão lá desde 2011 uma Flávia uma Flávia teve lá a frente ela pode confirmar isso então assim nunca houve compra de equipamento para as ambulâncias eu quero aqui agradecer ao Estado que nós conseguimos um convênio com o Estado e já estamos comprando todos os equipamentos para ser trocado as ambulâncias inclusive os DEA desfibrilador incubadora respiradores então assim já foi feita a licitação já chegaram alguns equipamentos estamos aguardando chegar os outros para assim nós equiparmos todas as nossas ambulâncias e o Cisnorge hoje graças a Deus estamos tentando solucionar pelo menos um pouco da parte financeira só o ano passado nós pagamos 4 milhões e 100 de dívidas gente isso não é brincadeira não 4 milhões e 100 de dívidas dava para fazer muita coisa no Cisnorge quando os servidores reclamam de defasagem de salário a correção realmente eles merecem mas infelizmente as condições financeiras não nos permite fazer no momento mas do que nós estamos podendo fazer com toda a economia que nós estamos fazendo dentro do Cisnorge enxugando o máximo que podemos nós estamos fazendo inclusive já estamos até tentando um acordo coletivo já com a correção do salário a melhora do salário dos médicos que é o menor salário de médico do SAMU de Minas Gerais é o do Cisnorge então assim o Vale do Jequition e o Vale do Mucuri já tem uma dificuldade de médico doutor Jean de lá ele sabe disso os médicos preferem em sua maioria entrar em lugares maiores outros vêm fazer residência e assim por diante então a dificuldade nossa lá é muito maior do que outros consórcios eu não tenho que reclamar do pessoal da secretaria muito pelo contrário eles nos ajudam muito o secretário então assim a situação do Cisnorge gente não é fácil é uma situação muito difícil eu sei que a promotora desculpa o Ministério Público está no seu papel de proteger o servidor mas como foi citado ali por eles e é um desejo deles rever esse TAC para que a gente possa funcionar normalmente como todo consórcio de Minas Gerais muito obrigado Antônio eu queria solicitar a Priscila e a gente poderia também fazer isso também por via requerimento possibilidade de você fazer um levantamento entre todos os consórcios qual o nível salarial de médicos de condutores de técnicos enfermeiros de todos os consórcios de Minas Gerais por gentileza muito obrigado e eu peço também a minha assessora Poliana também de Poliana para Poliana para ver isso aí passo a fala agora a Débora Gonçalves Leal controladora interna do consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Tchonha bom dia a todos na oportunidade gostaria de cumprimentar meu deputado Jean é da nossa região lá de Jequitinhonha sou município de Pontos dos Volantes nascida e criada em Pontos dos Volantes nosso vizinho eu trabalho no SAMU desde 2019 comecei lá como estagiária hoje sou controladora interna do SISNOR como meus colegas de trabalho já esclareceram nossas dificuldades como meu secretário executivo aqui também nos falou da dificuldade que nós estamos tendo em relação ao TAC esse TAC ele foi assinado em 21 de 2019 pela gestão de 2019 e 2020 em 2021 e 2022 tivemos um processo de execução para um processo de execução do Ministério do público do trabalho em relação ao SISNOR no valor de uma multa de 350 mil reais para a gente colocar o termo de ajuste de conduta em dia aí nós tivemos várias audiências administrativas fizemos vários processos seletivos só o ano passado nós fizemos quatro processos seletivos não tivemos as escalas as lacunas das escalas preenchidas mesmo tendo os processos seletivos nós temos um credenciamento médico aberto no site e mesmo assim não temos profissionais para suprir a escala de trabalho infelizmente o que a gente sempre requereu do Ministério Público foi essa flexibilização da interjornada de 36 horas para quando um funcionário ele tem uma falta justificada ou tem uma folga eleitoral um atestado de óbito de saúde que seja a gente chamar outro profissional para poder estar suprindo a escala e as ambulâncias não ficarem em J7 mas infelizmente contar que nem isso a gente consegue nós sabemos que a jornada de 24 horas ela é inconstitucional mas pelo menos essa solicitada doutor Jean pelo menos a flexibilização das 36 horas dessa interjornada pelo menos para a gente conseguir suprir os atestados médicos por exemplo uma folga eleitoral quando eu tenho que se referir uma folga eleitoral para um colaborador a gestão ela tem que fazer o que? chamar outro colaborador para ficar ali na escala que foi que foi suprimida contudo com o TAC a gente não consegue infelizmente então gostaria de requerer a doutor Jean junto ao Ministério Público do Trabalho a flexibilização dessa pelo menos da intrajornada para a gente é só isso obrigada e muito obrigado Débora passo a fala agora a Suelen Lívia coordenadora de instrumentos processuais representando aqui também Fábio Baqueretti secretária de saúde do estado boa tarde pessoal vem cumprimentar essa mesa cumprimentar todos aqui hoje estamos nessa coordenação ela foi criada agora com esse novo decreto de competências que a gente teve eu assumi essa coordenação em janeiro desse ano e foi uma tentativa da secretaria de separar os instrumentos da política estamos hoje com os contratos do SAMU os termos do SAMU municipais sessão doação de ambulâncias e a gente está dando sequência a essas estamos absorvendo da outra área esses processos o intuito é esse mesmo de dividir a questão da política dos processos para os ritos correrem mais o fluxo ser mais na secretaria e a conversa melhorar com os consórcios a gente aproximar e estamos aqui hoje respondendo e querendo a melhoria querendo qualificar os serviços monitoramento dos indicadores ter uma qualidade de qualificação de tudo isso para a gente ter uma resposta mais assertiva de todos esses instrumentos e para que o SAMU possa fluir melhor mesmo obrigada gente muito obrigado Sueren passar a fala agora a Ana Elisa Machado de Fonseca coordenadora de atenção às urgências e emergências representando também aqui o nosso secretário Fábio Baquerich bom dia a todos eu sou a Ana Elisa estou como coordenadora da atenção às urgências e emergências do estado de Minas Gerais representando o secretário Fábio que não pôde estar aqui mas é com muita alegria que a gente está aqui para discutir a política dos nossos olhos né gente eu tenho certeza que que esse tema é caro para todos quem não veste o uniforme com certeza levanta a bandeira então eu quero ocupar esse lugar de fala como alguém também que se considera SAMUzeira então agradeço deputada pelo convite é uma honra estar aqui com o Ministério da Saúde com os municípios com os consórcios representados e eu venho aqui falar da atuação de Minas Gerais nessa política que é tão cara para a gente nos últimos dois anos o estado de Minas se esforçou para aumentar a cobertura do SAMU em todo o território mineiro então antes a gente tinha uma cobertura bem baixa e nos últimos dois anos o estado o estado aportou quase 80 milhões de reais para implantar SAMUze então a gente fala que num lugar pioneiro do Brasil de adotar não só essa estratégia de cobertura mais rápida mas também a estratégia de descentralizar a gestão para consórcios públicos o que isso significa né gente que ao invés do estado que tem mil braços que está fazendo mil coisas a gente optou por contratar um serviço de uma entidade de direito público que vai respeitar todos os ritos processuais da administração pública para fazer uma gestão especializada do SAMU então fazer uma gestão de RH uma gestão de RH especializada uma gestão de frota uma gestão assistencial com os núcleos de educação permanente então esse papel é extremamente importante porque a gente acredita mesmo que a melhor estratégia que a gente tomou foi de ter um bom acordo com consórcios e municípios gerenciadores para termos um SAMU regional então hoje a gente tem uma cobertura um pouco acima de 85% estamos finalizando os esforços aí na Triângulo do Sul e micro de Itabira e Sete Lagoas a gente pode comemorar aqui a expansão para Macrocentro micro de BH Caeté e Ouro Preto e todas as implantações que realizamos ano passado na Leste na Leste na Leste do Sul na Noroeste então assim são quase 12 anos de implantação então a gente tem que comemorar essas vitórias porque não é tão óbvio que todo mundo tem SAMU então eu acho que a gente pode falar aqui que o Estado se posicionou nessa frente para termos cobertura no Estado inteiro então a gente colocou nossa energia nas implantações e agora a gente está chegando no momento de qualificar o SAMU então agora que todo o Estado está coberto temos previsão para junho julho deste ano a gente ter cobertura na Triângulo do Sul agora a gente quer qualificar os nossos SAMU regionais isso significa que de fato a gente precisa se aproximar dos gerenciadores dos consórcios Antônio Filho está aqui ele sabe que a gente monitora de perto então eu queria trazer alguns dados para vocês terem uma ideia do nosso trabalho o SAMU ele tem uma gestão compartilhada todo mundo já sabe tanto que é de suma importância a gente estar nesse lugar que a gente ouviu Estado vamos ouvir Ministério ouvimos consórcios ouvimos municípios ouvimos os nossos colaboradores e sociedade civil então em um ano em Minas Gerais a gente tem cerca de 332 mil atendimentos de pré-hospitalar 332 mil e outros 23 mil atendimentos do SAMU para inter-hospitalar num total de 355 mil atendimentos em um ano isso significa um repasse mensal de 30 milhões de reais do Estado ainda com a complementação do Ministério da Saúde e dos municípios então é um serviço caro mas que vale a pena quem poderia falar contra o SAMU então hoje o que a gente tem a gente tem contratos com os consórcios e resoluções com municípios gerenciadores do SAMU que a gente acompanha de perto cada escala cada escala de cada unidade móvel do SAMU e cada escala da central de regulação do SAMU então a gente conversou um pouco aqui sobre a Nordeste de Equitinhonha a gente sabe das dificuldades a última gestão foi complexa deixou o consórcio um pouco arrasado e a gente sabe da dificuldade com esse TAC tanto que a gente já conversou com o Dr. Lucas e o Dr. Luciano como eles colocaram o Dr. Isabela colocou aí porque em nenhuma outra macro região a gente tem essa situação então a gente consegue acompanhar no micro então eu sei hoje quantos atendimentos o SAMU da macro Nordeste de Equitinhonha realizou mas eu sei também da macro e isso dá esse poder de gerência do Estado para essa política tão cara então eu queria eu fiquei muito orgulhosa gente das falas que a gente ouviu aqui de fato nós estamos indo para o lugar certo de qualificar o SAMU de prestar atenção nos nossos colaboradores de melhorar o nosso núcleo de educação permanente que o Estado hoje custeia sozinho com 40 mil reais mês e a gente espera que o Ministério também entre nessa frente e hoje a gente está atento às transferências inter-hospitalares que o SAMU faz de fato tem um deslocamento muito longo a gente quer ter uma solução para isso e cada dia a gente quer fomentar essa essa ação mais proativa do profissional de enfermagem então a gente tem um projeto que em breve a gente vai compartilhar com todo mundo mas já no sentido de ter uma unidade intermediária a nossa UZI eu já estou adorando falar da nossa UZI podem esperar que a gente tenha projetos aí tanto para diminuir esse tempo de deslocamento para ampliar a frota dando dupla cobertura para as unidades básicas com a unidade de suporte avançado e também aumentando a nossa cobertura do serviço móvel aéreo a gente que a gente vai ter que falar sobre isso Minas Gerais hoje tem aeronaves helicópteros e uma aeronave de um avião à disposição do SAMU que a gente chama de SAVE numa parceria dos bombeiros com o SAMU e a Secretaria de Estado e a gente já adquiriu três aeronaves para ampliar essa frota então nesses vazios assistenciais Nordeste de Equitinhonha Noroeste a gente consegue atender com uma frota aérea e é motivo de muito orgulho para quem está nos escutando cidadão mineiro a gente deve ter muito orgulho de como o nosso Estado conduz a política do SAMU a gente sabe dos desafios nós estamos olhando para as dificuldades tentando melhorar cobrando também dos gerenciadores que hoje são os consórcios gerenciadores do SAMU e municípios que tenham uma gestão de excelência que isso a gente não pode deixar de exigir a gente tem penalidades para aqueles que não atendem o nosso requisito mínimo de excelência e cada vez mais a gente quer qualificar esse serviço então eu agradeço o momento de fala aqui e estamos à disposição para projetos sugestões críticas e para esclarecimentos muito obrigado Ana essa questão da gestão é muito importante e lembrar que na fala de um trabalhador o Cata Preta ele é muito claro nessa questão das eleições também dos gestores desse consórcio e ele chama atenção para algo muito importante porque os trabalhadores não participam olha para vocês os trabalhadores é uma questão política mais partidária do que política na verdade onde inclusive com a intervenção de secretários de governo que isso é um absurdo secretário de governo interferir na eleição do SAMU diga-se de passagem eu quero aqui deixar bem claro que não é o doutor Fábio viu até onde eu sei não é o doutor Fábio mas nesse processo é interessante deixar que os prefeitos que as pessoas daquela regional interfiram nessa questão da eleição e me chamou a atenção eu já estou aqui dialogando com o doutor Nilo nessa questão e queria saber também a Priscila como é feita nos outros consórcios se tem alguma experiência diferente desse processo em outros consórcios da participação dos trabalhadores nesse processo passar a fala agora a nossa companheira aqui representando o conselho Lourdes Aparecida Machado presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais então bom dia a todas e todos agradecer o convite do doutor Jean Freire para estar aqui cumprimentar a mesa em seu nome ministério da saúde os consórcios enfim e também o doutor Tales que é conselheiro e é muito bom que o conselheiro estadual de saúde esteja aqui somos em dois aqui hoje e aí eu fiquei pensando muito na sua fala hoje de manhã e ontem também nós conversávamos sobre a história da senhora do Jequitinhonho então num dia não tinha médico no outro não tinha condutor e no outro não tinha vida e não tinha estrada não tinha estrada também e aí eu fico assim imaginando que naquele lugar estava uma pessoa certa na hora certa um médico e deputado mas nos outros lugares que não tem nem médico nem deputado para fazer essas denúncias o tanto que está acontecendo isso em vários lugares vamos falar do nosso estado quantas vezes isso já ocorreu e vem ocorrendo e aí eu fiquei dizendo ontem para o doutor Jean que o conselho estaria aqui hoje mas que nós de fato não estávamos ainda tão interados do assunto porque essa política não foi ainda discutida no conselho a gente tem a paz que coloca como meta implantar e manter o SAMU regional em toda a macro região do estado que é uma meta mas essa política do Uzi eu estou sabendo dela aqui agora quando na verdade essa política tinha que estar sendo construída no conselho estadual de saúde para depois ela ser apresentada em qualquer espaço inclusive na CIB e essa é uma reivindicação que a gente vem fazendo ao doutor Fábio há bastante tempo é que as políticas sejam discutidas e não só apresentadas porque o conselho de saúde é um algo regulador fiscalizador e de proposição de políticas públicas então assim me causa um certo espanto o conselho estadual de saúde está sabendo nessa mesa que existe uma política em curso e a gente não tem conhecimento dela mas vai ser construída junto porque está sendo uma prática as políticas serem apresentadas já prontas e discutidas inclusive aprovadas em CIB então em 2024 a partir de agora o conselho não vai mais entender e acatar essas políticas que não sejam construídas e discutidas no conselho estadual e estou dizendo não estou dizendo para você estou dizendo para o estado não estou falando para a Inelisa não vamos levar para o coração estou dizendo isso para o estado eu sou gente represento o conselho regional de psicologia no conselho estadual de saúde sou psicóloga e aí me assustou um pouco as dificuldades que a gente vê enfrentado no SAMU o elevado número de atendimentos estou pegando isso das falas as precárias condições de trabalho os riscos de acidente de trabalho e o estresse ocupacional e aqui eu queria pegar um pouquinho como está a saúde mental dessas pessoas que trabalham no SAMU essas pessoas estão lidando com a morte ou a fase-morte o tempo inteiro eu vi o relato da Leonisa que ela diz que na COVID as pessoas iam e com medo todos os profissionais de saúde mas quem está na ponta muito mais de levar para dentro de casa a morte então a natureza do trabalho do SAMU é lidar com essas adversidades é lidar com casos graves gravíssimos e a gente tem que pensar muito como que a gente está cuidando de quem cuida também como que a gente está cuidando dessas pessoas desses operadores aí do SAMU dessas pessoas que trabalham de uma forma cotidiana para dar conta de uma política que nos orgulha porque o SAMU é uma política que nos orgulha orgulha o SUS mas a gente tem que entender o que está acontecendo dentro dessa política eu vi o TAC estava conversando aqui com um colega ao lado e ele me mandou o TAC e quando se defende a intrajornada eu fico pensando é importante isso mas a gente vai de novo colocar no colo das trabalhadoras e dos trabalhadores uma ausência de uma política nós não podemos permitir que ao a gente terminar ou trabalhar o TAC nessa questão da intrajornada a gente coloque mais uma vez na pessoa que está ali na ponta trabalhando a responsabilidade de melhorar ou não o atendimento do SAMU então eu acho que essa é uma questão que eu queria colocar uma outra o consórcio do SAMU é um consórcio público de direito público é isso? sim então dentro de um consórcio público de direito público a gente está tendo pejotização vínculos perecrisados salários atrasados e vocês imaginam então o que vai ser essas terceirizações que o governo está querendo fazer nos hospitais regionais e nos hospitais da FEMIG porque a gente tem a descentralização da gestão dos hospitais da FEMIG e a concessão dos hospitais regionais se dentro de um consórcio público de direito público a gente está tendo tanta dificuldade com os vínculos trabalhistas imagine o que vai ser quando a gente terceirizar porque vocês conhecem em alguma empresa que não vise o lucro é isso que a gente está querendo transformar o nosso SUS em Minas Gerais com a terceirização então a gente caiu as nossas liminares nós estávamos com três liminares junto ao Ministério Público no Agarrade em Patos de Minas Teoflotone e em Baladares eu queria trazer também sabe, Diana, para cá o que está sendo se transformando no SUS no momento que a gente terceiriza todas as nossas ações no momento que a gente está levando imaginava eu que um consórcio público direito público teria um pouco mais de estrutura para lidar com essas situações e a gente não está vendo que a gente não tem então eu acho que há uma discussão também sempre presente quando a gente pensa que o Estado de Minas Gerais está querendo terceirizar as ações dos hospitais regionais e dos hospitais da FEMIC é isso eu queria que esses pontos que eu estou abordando que é a questão da gente não saber o que acontece com o SAMU e com as outras políticas a questão dos vínculos trabalhistas e não colocar no colo de quem trabalha no SUS as dificuldades e a questão da terceirização e a gente está aqui no conselho queria ver se o Tales enquanto conselheiro também quer contribuir com a minha fala passo para você um pouquinho não então estamos aqui para acompanhar essa política esperamos que ela seja levada para o conselho tá bom obrigada muito obrigado Lutz passo a fala agora a Valdeir Santos Coimbra prefeito municipal de Aricanduva e presidente do consórcio internacional de saúde Alto Jequitinhonha muito obrigado eu odeio estar aqui presente bom dia doutor Jean agradecer pelo convite a pessoa do senhor eu cumprimento aqui toda a mesa a plateia o pessoal que está aqui ex-prefeito Zezinho que também foi presidente do SAMU vereador Gedalvo dizer que é um já é um avanço essa primeira audiência pública que seja a primeira a gente sempre fala que sempre há tempo é triste a gente saber que um órgão que é para atender urgência está na emergência eu vi muitas reclamações funcionários pessoas lutando pelos seus direitos estão corretos mas enquanto não achar o problema interno não vai chegar nunca a solucionar salário e problemas internos que eu acho que deveria até ser tratado internamente junto com a direção do consórcio às vezes os consórcios são muito politizados essa é a verdade não estou dizendo que é o caso do CISNOR cumprimentar aqui também o presidente prefeito Leandro que já pegou em uma situação bem crítica a situação do SAMU Arikanduva eu não posso reclamar do atendimento do SAMU a gente tem uma base ali em Capelinha e sempre eles nos atendem a tempo mas eu estou presidente do CISAGE onde compõe 23 municípios e a maioria dos municípios ali reclamam do tempo de atendimento sabemos que o CISNOR está localizado ali em Teoflotone que não tem nada a ver com o Vale do Jequitinhonha vamos ser honestos está pegando uma grande área ali e talvez não dê conta realmente de fazer essa gestão talvez seria a hora da gente repensar um outro consórcio que como o doutor Jean falou o Vale do Jequitinhonha talvez é atendido por outras regiões do estado que poderia muito bem pensar num consórcio com a menor área ali de atendimento para o serviço chegar de uma maneira mais rápida mais ágil com mais qualidade para nós essa é a verdade mas estamos aqui hoje para buscar ouvir todos e buscar uma solução sabemos quantos deputados temos votado no Vale do Jequitinhonha eu acho que cabe aos prefeitos que apoiam seus deputados ir atrás dos deputados e chamar a atenção realmente do governo do que está acontecendo é uma grande tristeza a gente saber que justamente o consórcio que atende o Vale do Jequitinhonha a região mais pobre do estado está passando por isso mas também é uma alegria saber que é só o nosso consórcio então o governo pode muito bem voltar o olhar dele para o Cisnoge e melhorar que se fosse um problema de todo o estado talvez ficaria mais difícil todos os consórcios tem um consórcio que parece na região metropolitana que é referência vamos buscar o que tem de bom lá e levar para o nosso consórcio chamar a atenção dos nossos governantes o deputado Jean já está fazendo a parte dele aqui que é melhorar o atendimento no consórcio quando a gente fala de atendimento porque está englobado tudo são as viaturas as ambulâncias muitas coisas que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Leandro e ele não pôde estar aqui hoje por motivos maiores mas a coisa lá dentro é muito grave o funcionário defendeu a parte dele ali o horário o salário estão corretos mas tem muita coisa ali muita dívida então precisa realmente quem sabe marcar até uma audiência pública dentro do próprio consórcio e ouvir ali a diretoria o presidente os prefeitos que a gente faz a contrapartida mensal ao consórcio lógico é um valor irrisório que a gente sabe que nunca vai resolver a questão da dívida e de salários e a gente vê o que a gente pode melhorar ali hoje estou presidente do Cisage ali e falo assim com orgulho ela até conhece a diretora que é Cássia um dos consórcios mais organizados de Minas Gerais a gente atende ali 14 mil pessoas por mês entre exames algumas cirurgias exames de alto custo e a gente vê que quando tem essa gestão e com menos município a coisa acontece convidar também doutor Jean quando você tiver oportunidade passe por lá conheça a nossa estrutura o que a gente está fazendo agora muitas construções ampliando ambulatório vamos construir lá um restaurante popular que é um projeto da minha gestão a gente atende pessoas inclusive ali de muito longe da Lapa para cima que a gente sabe que pessoas que vão para ali às vezes sem o dinheiro para almoçar e a gente já tem praticamente com o recurso todo para construir esse restaurante dentro do consórcio então a gente tem que levar essas coisas e reunir para que uma coisa que foi tão difícil conseguir que foi o Cisnord o atendimento do SAMU quantas vidas que o SAMU nos salva ali eu queria até contar uma história rápida aqui de uma criança ali de Aricanduva que teve no hospital de Capelinha estava desenganada pelos médicos essa é a verdade falaram vamos transferir para transferir mas não tem jeito não aí eu vim pessoalmente aqui no governo conseguimos um um avião aqui do SAMU buscou essa criança ficou 63 dias internada internada aqui no João XXIII e está lá viva o SAMU salvou Deus primeiro depois o SAMU que salvou essa criança então gente uma vida não tem preço imagina quantas vidas o SAMU salva e nós todos né estamos nessa lista ou eu ou um filho ou um parente ou um amigo então isso é uma luta não é só do prefeito é de todos né parabenizar aqui o ex-prefeito Zezinho liderança ali que está aqui isso é uma luta de nós todos e estamos pronto para unir mais forças e realmente levar resolver a situação né a gente precisa a gente viu que o Ministério Público já está envolvido na questão para resolver temos a presença dos deputados deputados de Anfrey acredito que diante dessa audiência agora vão vir mais deputados chamar a atenção também dos prefeitos da região que são muitos né acho que não sei se tem mais algum prefeito aqui mas a gente precisa ampliar essa conversa e realmente resolver a situação porque a situação do consórcio do Cisnord é trágica muito obrigado doutor Jean bom dia a todos e quando tiver a próxima pode ter certeza estarei presente muito obrigado Valdeir logo logo eu vou visitar a sua cidade tive um convite há pouco tempo de um companheiro para visitar lá e você também já me convidou outras vezes conheço o consórcio conheço a Cássia parabéns por essa iniciativa do restaurante parabéns mesmo viu de repente se espalha por aí inclusive em outros órgãos né e só vou dar uma sugestão compre produtos da agricultura familiar sem agrotóxico de preferência das cidades consorciadas né acho que é uma coisa super legal de fazer isso vou passar agora a palavra minha amiga conterrânea Mar Flávio Aparecida Luiz Ferreira superintendente estadual do Ministério da Saúde de Minas Gerais que também foi secretária executiva deste consórcio que nós estamos debatendo tanto aqui bom dia ou boa tarde não sei se já passou do meio dia eu quero cumprimentar aqui né o nosso deputado do Vale de Quichonha doutor Jean né amigo de longa data meu amigo aqui doutor Newton também colega do Ministério da Saúde que é do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e Urgência e Emergência cumprimentar a Annelise representando a SES da Coordenadora da Urgência e Emergência muito importante a sua abordagem sobre a urgência e emergência do Estado e vejo o papel muito importante da linha de atuação desse pré-hospitalar que é o SAMU dentro do Estado de Minas Gerais a Lourdes que é nossa companheira de luta do Conselho Estadual de Saúde das Políticas Públicas Controle Social a Priscila aqui do COSEX também a doutora Isabela do Ministério Público não sei se está aí ainda online doutor Lucas do Ministério Público doutora Isabela do Ministério Público do Trabalho e doutor Lucas do Ministério Público em Gerais e nós tivemos muita oportunidade na região de fazer algumas discussões na época muito importante a atuação dele também na saúde cumprimentar aqui o nosso prefeito Valdeir da prefeitura da cidade de Aracanduva e o Antônio secretário executivo do CISNORG que também na pessoa dele quero cumprimento aqui o Edu o Cata Preta o Carlos que está ali presente também na época na minha gestão foi coordenador de frota Carlos e o ex-presidente do CISNORG aqui o Zezinho o ex-prefeito de Capelinha que se faz presente eu quero dizer que é com muita emoção que a gente retoma essa conversa e aqui a nível de assembleia sobre a urgência e emergência para aquela região a região do Vale de Citiônia é uma região que sempre teve suas urgências em diversos aspectos a gente sabe que há dentro da sua especificidade regional de Citiônia e Mocuri necessidades específicas e para nós na época foi o grande avanço na região estabelecer o SAMU macro-regional foi o segundo SAMU do Estado de Minas Gerais o primeiro foi na região norte Montes Claros e o nosso foi o segundo uma região que naquela época se falava que não teria como colocar esse serviço unido porque a escassez de profissionais sobretudo profissionais médicos era gritante e é gritante então a discussão para convencer que era uma região possua escassez de atendimento rede hospitalar vazios assistenciais em várias especialidades o SAMU ele é fundamental naquela região por conta da rapidez do atendimento e chegar no acesso ao serviço com maior facilidade se discutia então que poderia ter essa dificuldade na época de escassez de profissionais para fazer as rotas e compor a escala quando foi isso inaugurou o SAMU em 2012 e não se teve esse problema então eu vejo que hoje nós estamos discutindo aqui essa escassez mas em 2012 12 anos atrás o SAMU conseguiu fechar sua escala e quem é desde o início sabe que não existia essa escassez nas escalas então tem situações que devem ser colocadas e discutidas por isso eu vejo que a necessidade nesse momento hoje é debruçar exatamente no que está precarizando o que está precarizando quando a gente coloca os SAMUs do estado de Minas Gerais nós também colocamos experiências exitosas como referência aí o SAMU o SISURG que é de Vinópolis acredito que o Nilton deve falar como que está sendo essas políticas de fortalecimento sobretudo com esse SAMU que possivelmente será uma referência para o Ministério da Saúde que está dando certo e que é dentro do estado de Minas Gerais também então é claro que nós temos diferenças regionais mas nós temos financiamento que é um financiamento que ele enxerga essas diferenças regionais que é discutido dentro dessas regiões quais são as necessidades isso se deu já há muito tempo atrás também nas discussões que eram feitas qual que seria o per capita assim colocado pelo prefeito aqui de Aricanduva o per capita daquela região para as prefeituras fazerem sua contrapartida então são discussões que já já vinham sendo feitas são necessárias ser retomadas para ver o custo qual que é o custo desse SAMU macro-regional é importante porque quando a gente discutia essa necessidade do SAMU aí eu coloco na época eu estava como secretária municipal de saúde logo depois um tempo depois que eu fui ser secretária executiva do SAMU mas como secretária de saúde a gente via que havia uma dificuldade muito grande por conta do índice de acidentes naquela BR-116 e vários outros trajetos lá de estrada e que tinha perdas de vida com muita frequência então o SAMU ele é um ganho ele é um serviço de excelência ele não pode ser precarizado em nenhum momento é um risco muito grande permitir que o SAMU se precarize pelo porquê hoje e o orgulho nosso saber que foi criado no governo Lula em 2004 regionalizado logo depois por conta do custo desse serviço mas que todo mundo merece um serviço de excelência um atendimento de excelência regionalizado porque um município pequeno ele não consegue custear essas ambulâncias UTI que tem que a usa e isso realmente foi necessário regionalizar consorciar foi a alternativa nesse momento para poder fazer com que toda a região a malha viária fosse coberta para a assistência dessas unidades móveis pré-hospitalares então eu vejo que foi uma ideia muito importante muito necessária para se resolver uma precariedade de assistência não só nessa região do Vale de Quitionha e Mucuri mas também em todo o estado de Minas Gerais e nível de Brasil com certeza Nilton tem experiência em outras regiões com outras dificuldades como a região norte que nós estamos falando de ambulância mas tem a região norte que são barcos com certeza outras dificuldades a gente sabe que tem que ser enfrentadas mas avançamos em 2012 12 anos depois nós estamos discutindo a qualidade da gestão da assistência desse SAMU então eu vejo que é um dever de todos nós atentarmos para isso porque o SAMU do SUS das políticas da saúde pública do SUS é o que não tem fila eu colocava e coloco isso porque ele tem tempo resposta ele funciona com o tempo resposta se não não adianta a ambulância chegar atrasada então a discussão logística dessa assistência é essa se ela não está funcionando nessa intenção tem alguma coisa errada não pode esperar é sair agora a equipe sair e já resgatar ali de imediato então eu acho que tem que voltar a analisar e aí vejo que não estou colocando só o SISNOJ estou colocando a nível de todos os SAMUs os consórcios a qualidade da prestação do serviço porque tem como monitorar o tempo resposta tem aí os dados e o que está acontecendo que isso de fato a leitura de acordo com as regiões o que porque que uns estão funcionando bem em alguma região e outros não então eu só para contribuir deixar bem claro que isso é de uma importância tão grande porque quando se colocou USA e em regiões onde ainda os hospitais não tinham UTIs se pensava também como tira um paciente resgatado por uma USA e coloca num hospital que não tem UTI tudo isso foi discutido e foi feita uma logística que realmente esse paciente de USA ele entraria numa unidade hospitalar que tivesse resolubilidade para o caso dele então são coisas que eu vejo a riqueza da política da urgência e emergência que o Newton vai apresentar aqui ela não pode ser desconstruída enquanto o Ministério da Saúde desde o ano passado na gestão da ministra Nízia a gente está vendo e com o nosso secretário Ouvércio da Saez nós estamos vendo esse recurso esse financiamento só ampliando para o fortalecimento dessa política uma das maravilhas da política do SUS que é o pré-hospitalar móvel que é o SAMU e que a gente sabe que no novo PAC a prerrogativa do presidente Lula da ministra Nízia é que haja a universalização do SAMU nós que já temos em várias regiões do estado de Minas Gerais e acho muito oportuna essa audiência nós temos que otimizar o serviço que já está implantado jamais pensar que esse serviço ele vai fechar que ele não vai se construir mais tem alternativas analisar de fato as questões não é só o financeiro são várias arestas inerentes que tem que ser discutido e vejo que há saída nós estamos aqui nesse propósito de contribuir de fortalecer as buscas das alternativas e enquanto política nacional de saúde da urgência e emergência o Newton vai apresentar e vocês veem que o governo federal o ministério da saúde não tem medido esforços para poder emplacar novos serviços e fortalecer e resgatar as políticas públicas que há poucos anos atrás a gente viu um prejuízo muito grande de muitas delas que tem que ser resgatadas então eu vejo que é o caminho o caminho é esse parabenizo todas as pessoas que estão aqui que participaram que estão participando o próprio Newton que chegou hoje na correria de Brasília para realmente valorizando e deixando clara a importância desse tema para o governo para o ministério da saúde e que novas audiências de ano e outros momentos de discussões junto com o Estado junto aqui com as representações do COSEX o fortalecimento dessa política ela é feita em várias mãos e nós estamos aqui à disposição para isso um abraço muito obrigada muito obrigado na Flávia sua fala contribui muito também você que já viu lá na ponta também a situação e agora pode continuar contribuindo conosco aqui no cargo que ocupa passar a fala agora para nosso grande companheiro amigo Newton Pereira Júnior diretor do departamento de atenção hospitalar domiciliar de urgência do Ministério da Saúde antes só falar um pouco aqui eu tenho a felicidade de conhecer você antes de você estar nesse cargo profissional da área de saúde que sempre desempenhou tão bem um grande companheiro de tantas lutas o Newton é coordenador ainda está na coordenação todos se lembrar que no momento que o governo Lula ocupou o governo tomou posse logo nas primeiras semanas nós vimos uma situação que chocou todo mundo que é a matança o genocídio do nosso povo e o Nilton que é coordenador da força tarefa do governo federal esteve lá presente na força tarefa eu já até falei para ele eu me inscrevi também para estar na força tarefa lá atendendo então fez e faz um trabalho maravilhoso é bom gente ter um amante do SUS ocupando esses espaços deixo aqui o meu abraço a nossa ministra Nízia e o Nilton ele deve estar pensando assim durante toda essa audiência nós estamos falando aqui falamos de SAMU que dá certo falamos de onde tem problemas e vocês sabiam que a cidade dele não tem SAMU ele deve estar assim e a minha cidade que não tem SAMU e que é uma cidade grande é uma cidade que tem um papel fundamental no Triângulo Mineiro e não por culpa dele lá não tem SAMU ele não é o gestor municipal de lá mas e que já teve SAMU e que teve quando foi também para implementar foi uma dificuldade implementar SAMU no Triângulo Mineiro porque as pessoas partidarizaram e porque era uma iniciativa do prefeito então prefeito Gilmar Machado foi deputado federal prefeito que lutou tanto por aquela região em toda Minas Gerais ajudou muito o nosso vale de Etchonha não quiseram eu vi a votação que votaram muitos vereadores votaram contra eu estava em Uberlândia naquele dia para colocar SAMU lá em Uberlândia então também aqui agradecer ao Gilmar Machado que hoje é assessor especial do ministro Padilha da força que ele fez para o SAMU em todo o Triângulo Mineiro e fica aqui também esse pedido dessa comissão eu na posição de médico e também tem um pouquinho de voto naquela região ali que tem essa sensibilidade que Uberlândia entenda que os gestores entendam a importância de Uberlândia não só para a saúde do Triângulo Mineiro para a saúde de todo o Estado nós temos agora um caso especial essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi transferida do Vale do Rio Doce está saindo a vaga do Vale do Rio Doce para Uberlândia então o papel fundamental que Uberlândia tem nessa questão do Estado inteiro no atendimento então eu estou junto nessa luta eu torço para que você vá lá inaugurar o SAMU também do Triângulo Mineiro e conto com você nesse empoderamento de todo o SAMU do Estado de Minas Gerais sei o papel belíssimo que você faz e o apego que você tem para com o serviço público para com o SUS gratidão prazer imenso te receber aqui hoje bom dia boa tarde a todas e todos que estão presentes que estão nos assistindo online sendo bem breve aqui para não citar todo mundo novamente mas em nome do deputado doutor Jean um amigo de longa data em nome dele eu cumprimento toda a nossa mesa que é muito representativa não sei se foi intencional ou não intencional mas foi parabenizar pela audiência como um todo e pela composição da mesa saio daqui aprendendo muito mais do que do que o dia a dia lá no Ministério da Saúde que é um dia a dia corrido burocrático administrativo e que a gente fica infelizmente longe da da ponta da realidade então essa manhã aqui foi muito proveitosa espero também falar rapidamente aqui de alguns das principais ações do Ministério da Saúde mas a composição com a gestão tripartite do SUS com o conselho a participação social do SUS os princípios do SUS de gestão descentralizada de participação de cogestão estão aqui representados então queria parabenizar por isso também isso que dá vir de Brasília de madrugada para atender um pedido de um amigo e aí ao invés de falar das coisas boas do Ministério que eu vou falar mas o amigo já vem chegando no calcanhar de Aquiles da gente no nosso ponto fraco eu sou médico sanitarista fiz minha um dos poucos médicos sanitaristas que existem ainda no Ministério no Brasil como o professor Gastão fala ararinha azul do SUS porque eu fiz residência de medicina preventiva e social a medicina que é a saúde coletiva e sou médico regulador tenho orgulho de vir da assistência mas principalmente da gestão da parte de regulação do SUS fui superintendente do hospital de clínicas da Federal de Uberlândia sou docente lá atualmente então já passei um pouco pela gestão municipal gestão estadual gestão federal e é com grande satisfação que eu posso dizer que por um lado eu ajudei a montar o consórcio o SISTRI que é o consórcio lá do Triângulo Norte fizemos toda a capacitação do concurso público os mil e oitocentos profissionais contratados para todos os 27 municípios da região do Triângulo Norte o prefeito Gilmar Machado implantou o governador Fernando Pimentel aos trancos e barrancos foi buscando lá com todo o esforço aqui do Estado e infelizmente na mudança de gestão por questões políticas por várias outras questões a prefeitura saiu do consórcio os municípios conseguiram implementar os outros 26 municípios da região então a gente vive uma das uma das especificidades do SAMU que eu queria falar um pouco disso também o SAMU é é um reflexo real da nossa diversidade da gestão tripartite do SUS e aí antes de colocar eu trouxe alguns slides mas eu vou tentar ser bem breve mas antes de falar disso é importante a gente destacar que a gestão tripartite do SUS em qualquer uma das políticas e nós estamos falando aqui de uma das políticas mais bem avaliadas pela população brasileira quando a gente pergunta para as pessoas o que você acha de cada um dos programas e políticas do SUS o SAMU fica sempre entre os três melhores programas avaliados está sempre ali independente da pesquisa com a imunização com a estratégia de saúde da família com o transplante com acesso a política como um todo de medicamento e assistência a DST AIDS essas essas grandes políticas são sempre as melhores avaliadas e do SAMU como já foi dito várias vezes é a política que representa de forma radical o princípio da universalidade o princípio da integralidade o princípio da equidade o artista que cai ali de um pouso forçado do seu jatinho particular como foi o caso do Luciano Uck da Angélica foi o SAMU de Campo Grande que salvou a vida deles e levou depois para um hospital público porque o SAMU leva para um hospital público e depois eles foram para os hospitais privados os melhores os mais caros do Brasil o filho do Leonardo o cantor Leonardo que estava voltando com seu carro importado lá de Uberlândia para a Goiânia a 250 km por hora numa BR que não poderia andar nem a 100 km por hora bateu o carro e quase morreu e o SAMU de Tumbiara felizmente porque não tinha SAMU em Uberlândia o SAMU de Tumbiara na fronteira ali de Goiás com Minas Gerais salvou o filho de um dos cantores mais famosos do Brasil levou para um hospital público e depois foi transferido para um hospital de São Paulo então e todas as pessoas que precisam com mais ou com menos velocidade com mais ou com menos dificuldade o SAMU chega e o SAMU chega e salva e não é só o SAMU também queria destacar isso o SAMU não é ao contrário do que muitos gestores alguns agora muito menos mas 20 anos atrás 10 anos atrás e esse é um argumento de alguns dos gestores lá da nossa região mas no Brasil ainda temos isso alguns acham que o SAMU é um transporte sanitário que vai trazer o problema da minha região para a minha cidade quantos prefeitos vocês já não ouviram falar isso por que eu vou investir no SAMU porque eu vou trazer uma pessoa lá da cidadezinha lá a 200, 300 quilômetros que não é problema meu prefeito dizendo para o meu hospital para a minha UPA para o meu pronto-socorro eu não quero SAMU porque eu não quero me relacionar com o município XYZ eu não quero trazer o problema dele para mim ainda bem que isso na imensa maioria do país já está superado o SAMU não é um transporte sanitário é um serviço de atendimento médico multiprofissional de urgência ele não traz só ambulância ele traz a rede de urgência e emergência vinculada a ele o SAMU só roda se tiver avaliação classificação de risco por médico capacitado lá na central de regulação 24 horas ele pode atender e resolver o problema na casa na rua na via pública assim como ele leva para as unidades de pronto atendimento pronto socorro e tudo mais como todo mundo conhece mas é bom reforçar isso porque as pessoas ainda acham que o SAMU é transporte sanitário e não é da mesma forma que eu queria também colocar de forma muito marcante é uma pauta aqui não trouxe preparação para isso mas no final do ano passado lá no congresso de secretários municipais do Brasil todo em Florianópolis que reuniu a região sul sudeste centro-oeste teve um fórum três dias de discussão só de consórcio público provavelmente alguns de vocês estavam lá eu fui convidado para falar da urgência e emergência dos consórcios públicos e eu queria deixar muito claro para a gente não jogar a criança com a água da bacia fora e nem com a bacia também porque o problema não é o consórcio público não é essa modalidade que para os padrões da gestão pública brasileira é um dos melhores instrumentos de gestão do SUS a administração direta como todos sabemos tem que ser valorizada tem que ter concurso público tem que ter salário carreira tem que ter dignidade para trabalho mas a administração direta tem muitos desafios para a gestão de serviços de urgência e emergência para a gestão de rede hospitalar quem já gerenciou um hospital por meio só da administração direta seja secretaria municipal secretaria estadual sabe a dificuldade que é manter uma escala de médicos uma escala de profissionais uma compra de insumo que falta de um dia para o outro manter um centro de oncologia funcionando ativamente com a administração direta com aqueles medicamentos caríssimos que não estão inclusive alguns na tabela do SUS ou seja os vários dilemas da administração direta que precisam ser superados o SUS é uma reforma de estado o SUS é inovador na reconstituição de 88 muito mais inovador do que a maioria da constituição brasileira só que de 88 para cá nos poucos 30 anos que o SUS tem o SUS ainda é um jovem é uma jovem política pública não é o SUS da Inglaterra que é um dos melhores do mundo que já tem 70 80 anos não é o SUS de Portugal da Espanha que são grandes referências só que lá eles se inspiraram no SUS brasileiro e puseram dinheiro no Brasil não infelizmente eu sempre falo eu dou aula de saúde pública de urgência e emergência lá no curso de medicina da Federal de Berlândia e eu brinco com os meus alunos o SUS infelizmente não nasceu em berço esplêndido o SUS nasceu em 88 a primeira a primeira constituição a constituição que nasce de fato o SUS mas ele foi implementado de fato em 90 e o nosso presidente da república em 1990 ele era anti-estado ele era foi o primeiro presidente neoliberal que desfinanciou o SUS de cara em 30% tirou 30% do que a constituição previu e dali por diante todo mundo conhece bem o SUS ele vem ele é uma é uma criança que não teve acesso ao aleitamento materno exclusivo e nem teve acesso a fórmulas nutricionais ele ele cresceu com muitas deficiências nutricionais por isso que ele é um super sistema cheio de falhas porque tem deficiência do financiamento e é deficiência federal estadual e municipal como um todo apesar disso o SUS cresceu demais e o SAMU é um reflexo disso a rede de urgência aí eu vou pedir para colocar os slides não sei como é que está aí se eu passo aqui se eu passo lá eu vou falando rapidamente o que eu estava dizendo é que consórcio público consórcios intermunicipais e no caso do estado de Minas é uma referência e eu queria saudar aqui em nome da Secretaria Estadual de Saúde mas isso não é um esforço só da Secretaria Estadual é muito importante Secretaria Estadual em várias gestões isso é uma experiência muito bem sucedida de Minas porque independente da da cor político-partidária na na gestão estadual os gestores do estado de Minas com algumas diferenças algumas muito grandes mantiveram essa lógica do estado ser parceiro dos consórcios em muitos estados o consórcio é só municipal em muitos estados não tem consórcio o município se vira junto com brigando com o estado na disputa do recurso é um dos poucos se não o único mas com certeza o mais bem sucedido modelo de consórcio interestadual intermunicipal de saúde é o modelo mineiro é o modelo de Minas Gerais por conta dessa continuidade por conta dessa parceria do estado com os municípios e no caso de Minas além do consórcio secretaria estadual tem um papel de ajudar na organização e na gestão da regionalização o Brasil não é assim o Brasil é guerra em grandes estados inclusive no principal estado do ponto de vista econômico brasileiro que é o estado de São Paulo hoje lá em São Paulo só rapidamente dizendo tem 50 centrais de regulação e é o estado com mais centrais de regulação do SAMU e é o que mais falta cobertura populacional para o SAMU porque lá quase todas as 51 centrais são só municipais ou no máximo dois ou três municípios o custo e não tem co-participação estadual no SAMU do estado de São Paulo é o principal estado que tem a maior deficiência ainda de cobertura de SAMU e os municípios ficam brigando entre si tem duas centrais de regulação em cidades que fazem fronteira por uma rua e o regulador da cidade X briga com o regulador da cidade Y e as ambulâncias quase que se que batem no meio do caminho disputando os mesmos hospitais então não é só o SAMU o SAMU tem que ser regionalizado eu queria reforçar isso porque isso não é algo simples para o mineiro e para a mineira isso já está muito consolidado e mesmo assim a gente tem desafios porque a regionalização do SUS está cheia de desafios o SAMU é um exemplo disso só passando sobre falando um pouco que é a rede como um todo e aí queria destacar que o SAMU ele é um componente importante da rede mas se a gente não tiver na região uma rede de urgência e emergência organizada não tem resolutividade não adianta pôr o SAMU se os gestores dos municípios não organizarem portas de entrada qualificadas e na nossa experiência eu tive isso recentemente implantando o SAMU em Uberlândia o discurso é de que as portas de entrada hospitalares ou pré-hospitalares não iam dar conta de atender o paciente pelo contrário o SAMU ajudou a qualificar os profissionais de saúde de todas as portas por meio dos núcleos de educação permanente que eu vou citar mais para frente atendendo a provocação da Ana que está participando dos nossos debates então ela sabe quais são as nossas propostas mas ela levantou a bola para eu cortar porque nós precisamos dar apoio para os estados e municípios na implantação de núcleos de educação permanente o SAMU organiza fluxo organiza protocolo qualifica profissional qualifica equipe por várias formas eu não vou entrar em detalhes aqui mas esse é um exemplo da governança do SUS que no SAMU funcionou secretário que é daqui do município da região mineiro ele fala se não fosse a rede de urgência e emergência que foi criada lá por ele como secretário da SAS em 2011 na gestão do ministro Padilha e que de 2011 para cá praticamente todos os estados fizeram os seus planos de ação regional o seu planejamento da urgência e da emergência e o estado de Minas é um dos que tem os melhores planejamentos de urgência na pandemia quando estava todo mundo batendo cabeça sem saber como contar leitos de UTI sem saber como ampliar vagas em enfermarias de suporte ventilatório ou em leitos críticos e semicríticos foi os planos foram os planos de ação regional da rede de urgência e emergência que deu diagnóstico para que os gestores aos trancos e barrancos sem a coordenação federal do ministério da saúde na pandemia não havia ministério da saúde coordenando havia ministério da saúde negacionista que brigava com os estados e com os municípios ainda bem que os estados e municípios se organizaram e fizeram os seus planos baseado na experiência da rede de urgência e emergência e que se não fosse essa gestão bipartite de estados e municípios e se não fossem as redes organizadas nós teríamos uma pandemia muito mais devastadora do que nós tivemos mesmo com a ausência do ministério da saúde ainda bem que o SUS se sustentou se tivesse o ministério coordenando nós teríamos muito menos óbitos do que os mais de um milhão de óbitos porque esse é o número real a subnotificação de óbitos da pandemia já é evidência científica nós tivemos mais de um milhão de pessoas que morreram por covid no Brasil por ausência e negacionismo do ministério da saúde então pode passar por favor eu não vou passar aqui pode passar mais duas nós temos princípios e diretriz da rede urgência que já foram muito comentados queria destacar isso aqui o SAMU é um dos componentes que hoje não está universalizado e pretendemos como a Ana Flávia reforçou o presidente Lula vai anunciar semana que vem no dia 7 o resultado da seleção do PAC do novo PAC o novo programa de aceleração e ele fez questão de colocar como diretriz a universalização do SAMU ele que criou o SAMU ele vai ser o responsável até o final de 2026 por universalizar o SAMU para todo o território brasileiro nós não podemos achar normal a população de um município não ter acesso ao serviço que mais salva vidas no SUS e outras pessoas terem esse acesso a gente brinca lá em Uberlândia que nós temos que sair de Uberlândia para ir lá para Guari que é ao lado para discar o 192 quando a situação complica e isso é real mesmo porque o 192 lá em Uberlândia cai na central de ambulância branca do município que não faz urgência e emergência infelizmente hoje em dia nós temos esse quantitativo em Minas Gerais é um dos estados que mais temos centrais de regulação não vou entrar em detalhes mas tenho os dados o que eu queria destacar com a revisão da rede de urgência e emergência que foi feita agora no final do ano pactuada com os estados e municípios o secretário Fábio presidente do Conas é um grande parceiro está lá em Brasília frequentemente hoje agora de manhã está lá na CIT nos ajudando a pactuar as políticas porque segundo orientações da ministra Anísia tudo que o ministério faz é pactuado com estados e municípios e quando envolve política vai para o Conselho Nacional de Saúde para ter a parceria e a construção democrática de todas as políticas nós revisamos a sala a política de urgência e emergência e ela que lá em 2011 criou o componente sala de estabilização em nenhum momento deu financiamento o que é a sala de estabilização é o exemplo que o deputado Jean falou lá na cidade dele que ele não tem a UTI ele não tem um grande pronto-socorro mas ele tem a sala de estabilização então as cidades que não tem UPA não tem pronto-socorro ou tem um hospital de pequeno porte que não tem UTI ela pode ter e deve ter uma sala de urgência uma sala vermelha que tem a condição de atender estabilizar o paciente enquanto chega o transporte enquanto ambulância enquanto helicóptero enquanto o transporte chega e agora nós estamos financiando então aqui eu fico eu novamente coloco a disposição a portaria recente do final do ano passado agora os municípios e os estados que quiserem habilitar serviços com salas de estabilização em hospitais de até 50 leitos ou em unidades básicas de saúde de cidades que não tem UPA ou pronto-socorro podem fazer isso e receber um financiamento as UPAs são uma novidade também que foi criada lá foram criadas pelo presidente Lula em 2008 e que vem sendo disseminadas Brasil afora sem contar as portas de urgência e emergência próximo aqui só rapidamente gente o status geral do Brasil nós estamos com 87% de cobertura tivemos uma melhoria muito ainda incipiente o ano passado vários estados brasileiros ainda não tem cobertura total a maioria deles 17 estados brasileiros não tem cobertura absoluta de SAMU só 7 estados tem 100% de cobertura de SAMU então o nosso esforço é nos estados que tem cobertura total melhorar o tempo de resposta aumentar a frota para diminuir tempo de resposta mas o foco central são aquelas regiões branquinhas ali Rondônia Mato Grosso São Paulo olha para vocês verem o que eu disse lá São Paulo tem 50 pontinhos vermelhos lá no estado e ainda a região mais pobre do estado de São Paulo como se fosse o nosso Vale do Jequitinhonha que é o pontal do Paranapanema ali no estado de São Paulo que não é pobre igual o Vale do Jequitinhonha mas é uma região mais vulnerabilizada do estado não tem SAMU em lugar nenhum e o estado não quer participar e os municípios grandes Presidente Prudente por exemplo fica ali não querem implantar SAMU e esse é o nosso esforço de buscar a universalização Rondônia fez propostas para o PAC Mato Grosso fez propostas para o PAC nós vamos provavelmente atender aquelas regiões em branco ali vai sobrar exatamente aquela região branca ali do estado de São Paulo que não tem cobertura parcial de SAMU para o resto do Brasil a gente vai avançar bastante o presidente Lula vai anunciar tudo que foi aprovado no PAC dia 7 de março o presidente anuncia vai aumentar muito essa cobertura de 87% nós vamos chegar próximo de 100% e o nosso objetivo até 2026 é implantar as outras centrais e implantar mais ambulâncias e comprar e disponibilizar mais ambulâncias para todo o estado ali em Minas Gerais só acho que tem um mapa a mais a Ana está em acompanhamento com a nossa equipe lá da urgência e emergência o estado o noroeste está no processo de regionalização Patos de Minas a gente ainda não finalizou a habilitação lá no Ministério da Saúde tudo não sei se tudo mas é uma uma região que vai ser coberta 100% não 100% não infelizmente não mas é que um município não quis aderir eu lembro disso porque eu atendi o prefeito lá e o prefeito não quer de jeito nenhum entrar e é a cidade da minha esposa da minha companheira Lagoa Formosa que foi nós temos um problema com isso de onde a gente vem as pessoas não querem aderir ao SAMU mas a região inteira do noroeste ali Alto Paranaíba está coberta exceto o município Lagoa Formosa e aí Triângulo Norte só falta Uberlândia por isso que não está azul escuro o único município é metade da população do Triângulo Norte está no município o Triângulo Sul o SAMU de Uberaba era municipal agora está regionalizando e vai cobrir tudo e aí em breve esse mapa vai estar todo vermelho é todo azul escuro nosso coordenador da urgência o Felipe já fez uma série de reuniões com os estados cada estado apresentou um plano de universalização do SAMU e Minas está acima da média quase igual mas vai superar essa média a gente espera que o estado de Minas seja um dos primeiros estados a universalizar o SAMU nós eu queria compartilhar e foi uma demanda muito importante aqui de vocês e que nós concordamos o Ministério da Saúde ele compra para quem não conhece ainda a lógica qual é a gestão tripartite que foi pactuada lá no início do SAMU o Ministério da Saúde compra as ambulâncias gestão central compra direta nossa as atas são feitas por nós nós compramos e doamos as ambulâncias para os estados na maioria deles são municípios alguns alguns são estados no caso de Minas e a gente paga lá no início a proposta é que o custeio fosse de divisão tripartite 50% do custo seria do Ministério da Saúde e os outros 50% compartilhado entre estados e municípios vários estados não assumem o custeio e nós estamos no esforço com os secretários estaduais com os governadores Minas Gerais é um dos primeiros a colocar custeio estadual e municípios de várias formas diferentes queria compartilhar com vocês a experiência de que é muito importante a gente reforçar essa estratégia mineira de consórcios intermunicipais e de exigir que o SAMU seja implementado de forma regional e por consórcios intermunicipais com a presença do estado porque só para citar exemplos nós estamos lá lutando lá em Roraima para melhorar a rede de atenção como um todo de Roraima Roraima é assim como vários estados o estado arca com a despesa da central de regulação e com a USA e os municípios assumem as bases descentralizadas então se todas essas reclamações que foram feitas aqui são legítimas quando a gente vai para a maior parte dos estados brasileiros a situação é muito pior porque imagina 30 municípios com bases descentralizadas no mesmo estado cada município contrata do seu jeito o profissional de saúde o condutor socorrista não tem um vínculo único como é o vínculo do consórcio cada município faz de um jeito tem município que pega o seu funcionário da prefeitura tem município que contrata empresa tem município que contrata PJ tem município que faz um contrato de padaria sem contrato inclusive RPA pagando plantão de forma não vinculada cada estado é de um jeito os estados que fizeram consórcios são os estados que estão mais próximos ou já chegaram na universalização inclusive como já foi citado vários estados que tem interesse de melhorar o seu processo de gestão nós indicamos Minas Gerais como case de sucesso e vários vêm aqui visitar Santa Catarina o Zé Marcio que é o secretário executivo lá do CISURG que nós temos uma parceria mais afinada com ele nesse momento porque a gente quer ter mais proximidade com as experiências locais então nós fizemos um acordo de cooperação técnica o ano passado com o CISURG para entender detalhes do dia a dia por exemplo lá tem controle de frota cada consórcio faz de um jeito mas lá eles tem uma frota enorme mais de 60 veículos dois helicópteros que eles fazem gestão eles tem controle de frota de várias formas interessantíssimas e que a gente estimula que os estados os municípios os consórcios vão lá conhecer o estado de Santa Catarina vai lá semana que vem porque o secretário estadual Carmen Zanotto quer colocar consórcio em Santa Catarina que é um estado rico que ainda tem déficit de SAMU e que vai usar a experiência de Minas como experiência exitosa para implantar lá como o Paraná fez fizeram muitas dobradinhas aqui com Minas Gerais enfim nós compramos ambulâncias e doamos para ter uma ideia por que as ambulâncias estão antigas o ideal foi falado daqui 10 anos mas só corrigindo pela nossa política é 5 anos essa é a nossa regra que não é adequada já estamos revisando a pedido do secretário Alves que vem aqui em Minas direto todo final de semana ele vem aqui houve a reclamação dos consórcios dos prefeitos com razão e ele sempre leva ideias para a gente atualizar uma delas que ouvindo a situação inclusive do norte do Vale de Ectionha a nossa regra geral para renovar a ambulância são 5 anos deu 5 anos do dia que a ambulância foi fabricada comprada e doada deu 5 anos a gente renova a frota fica na lista da renovação deveria renovar com 5 anos deveria renovar essa é a regra por que a gente não renova porque o Ministério da Saúde tem que comprar mais ou menos mil ambulâncias por ano para que tenha que a frota seja renovada de 5 em 5 em 2018 foi a última compra razoável de ambulâncias pelo Ministério da Saúde a gestão anterior comprou 400 ambulâncias em 2021 que foram entregues só em 2022 e em janeiro de 2023 assim que nós tomamos posse a gente aditivou aquele contrato e por isso que aquelas 239 ambulâncias que não estariam porque o Ministério a gestão anterior que encerrou em 2022 não empenhou o aditivo do contrato fez um contrato pequeno para renovação de frota e para USB não conseguiu comprar USA então nós estamos desde 2018 sem o Ministério comprar USA e doar para os municípios por isso que as USA estão nessa situação precária que vocês falaram porque o Ministério da Saúde comprou USA só lá em 2018 numa quantidade razoável só que nós precisamos comprar mais ou menos mil a mil e quinhentas ambulâncias por ano para renovar toda a frota a frota de veículos que nós temos hoje habilitados em torno de 600 e tantas ambulâncias USBs e 200 e tantas USA elas precisam ser renovadas constantemente e para isso precisamos comprar muita ambulância porque tem muitas ambulâncias ainda também não habilitadas porque não preenchem mais os critérios o que nós fizemos aditivamos e já começamos a entregar ambulâncias o ano passado Minas Gerais recebeu 47 a Flávia organizou aqui um evento vocês receberam vários receberam ainda nós estamos superando dificuldades com o emplacamento seguro inclusive o Vale não sei se foi Jequitonha ou Norte Montes Claros tem várias ambulâncias para chegar lá ainda mas que estão no processo de emplacamento DETRAN aquela coisa toda próxima mas a gente precisa de muito mais então a ministra autorizou um orçamento que já desde 2015 não é investido tanto recurso na compra de ambulâncias nós fizemos a licitação no ano passado assinamos o contrato no início desse ano isso já está garantido para este ano 1.780 ambulâncias é a maior compra nos últimos 10 anos nós vamos renovar 1.500 1.500 veículos e vamos expandir porque nós temos lá mais de 200 pedidos de ano no ministério de expansão de SAMU quando o sujeito o estado ou município quer ampliar ele tem que preencher os critérios pede lá no ministério o ministério autoriza ou não de acordo com os critérios da rede e a gente compra então já tem lá duzentas e tantas autorizações de expansão só que o município não expandiu porque não tinha ambulância o ministério não comprou e não distribuiu então essas 1.780 já estão compradas quem teve ganhador para a USA Mercedes-Benz ganhou a USA que dizem os condutores falam que é o melhor veículo apesar de ter uma manutenção cara mas a USA o lote mais barato foi de Mercedes-Benz renovação de frota e USB foi a Renault que ganhou então a partir daqui 30 a 60 dias a transformadora está transformando os furgões em ambulância nós vamos entregar essas 1.780 ambulâncias esse ano mais um aditivo de 25% próximo e aí não basta só entregar isso aqui a foto de Minas Gerais que foi a mais bonita mas Flávio não sei como é que você conseguiu organizou direitinho nossa equipe veio aqui não tem outras outras leituras mas não adianta ter ambulância se não tiver dinheiro para fazer o custeio desde 2013 o Ministério da Saúde não reajustava o custeio federal para SAMU o secretário Elvesse autorizou isso com o orçamento que nós tivemos nós ampliamos em 30% nós já demos um aumento já no primeiro ano da gestão nísia de 30% do custeio tentando diminuir a defasagem dos últimos 10 anos a ideia é que todo ano nós façamos algum reajuste claro que depende muito dos seus colegas deputados federais por conta do orçamento a disputa vai sendo sempre aquela disputa saudável e democrática pelas emendas por orçamento para outras áreas então é preciso que a gente garanta mais orçamento para o Ministério da Saúde como um todo como a ministra vem lutando e tivemos um aumento significativo do orçamento da saúde de 2023 para 2024 porém tem o piso da enfermagem que entrou no nosso orçamento tem o reajuste da tabela SUS que entrou no nosso orçamento e temos os reajustes em geral fizemos já olha para vocês verem o tanto que é importante Minas Gerais dos 380 milhões de aumento nós saímos de um custeio anual do SAMU brasileiro de 1,3 bilhões hoje a gente gasta por ano custeio federal 1,3 bilhões nós passamos para quase 1,7 bilhões ano com 380 milhões a mais para o Brasil só Minas Gerais recebeu 144 milhões a mais o custeio do SAMU do Brasil Minas representa quase um terço do custeio do SAMU do Brasil todo isso mostra o tamanho de Minas e a importância do SAMU para Minas Gerais próximo e essa é a meta do PAC o PAC teve uma meta de 850 ambulâncias e 10 centrais de regulação de urgência nós batemos essa meta na seleção nós estamos aprovando 14 centrais de regulação de urgência para o Brasil todo estamos aprovando 850 novas ambulâncias isso aqui é a expansão de SAMU visando a universalização isso aqui não é o resultado de Minas é o resultado do Brasil que vai ser apresentado pelo presidente nós estamos colocando um número expressivo de novas ambulâncias para Minas Gerais conforme os pedidos que foram feitos fizemos análise técnica e de acordo com o orçamento então o novo PAC está trazendo mais de 400 milhões de reais para a expansão do SAMU em todo o Brasil próximo foi citado também o aeromédico a ministra no finalzinho do ano junto uma das últimas ações do ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça foi firmar um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Saúde nós vamos custear porque a Polícia Rodoviária Federal tem os helicópteros que foram comprados pela gestão anterior do ministro do ex-ministro que inclusive está usando tornozeleira eletrônica atualmente ele comprou helicópteros e deixou tudo lá em Brasília a primeira ação do ministro Flávio Dino foi pegar esses helicópteros novos da Polícia Rodoviária Federal e disparar para as capitais então Minas Gerais já recebeu um está aqui no hangar acho que é contagem contagem nós estamos organizando o fluxo porque a Polícia Rodoviária foi fazendo meio que sem conversar com a gente e aí lá no final do ano a gente assinou uma declaração e vai ter um acordo de cooperação vai ter um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal em cada capital brasileira operada tripulada pelo SAMU e regulada pela central esse helicóptero vai ficar exclusivo para o SAMU é um aeromédico específico para o SAMU PRF Ministério da Saúde vai ficar regulado na central de regulação de cada capital brasileira aí tem lugar que é Estado tem lugar que é município e vai ser tripulada pelos médicos enfermeiros do SAMU daquela capital a princípio são as 27 capitais 26 porque Brasília não vai ter 26 capitais vão ter ou região metropolitana vão ter o helicóptero da Polícia Rodoviária custeado por nós nós estamos investindo 54 milhões por ano para custear o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal vou finalizando eu peço licença doutor Nilton por uma questão regimental eu só tenho mais dois minutos para prorrogar essa audiência essa presidência no sentido do artigo 125 do regimento interno prorroga a reunião por mais duas horas eu espero não gastar esse tempo todo até porque eu acordei às quatro da manhã não almocei quase não tomei café então eu acho daqui a pouco eu desmaio aqui então mais uns cinco minutos eu concluo próximo por favor e aqui eu trago já discutindo um pouco com o que vocês trouxeram e trazendo algumas novidades que vão ser implementadas a nossa equipe técnica da coordenação de urgência e emergência já formulou as propostas nós já fizemos uma análise técnica inclusive já discutimos com o COFEM o colega do COFEM do Corém aqui falou um pouco lá no COFEM nós temos grandes companheiros que são samuseiros emergencistas e que estão nos ajudando fizemos um durante o ano todo e muita gente aqui de Minas ajudou fizemos um grande grupo de trabalho para revisão de todos os protocolos do SAMU o SAMU tem protocolos clínicos para várias situações que os samuseiros usam muito o protocolo está desatualizado desde 2016 então nós fizemos lá no início do ano uma grande revisão que vai ser lançada agora nós estamos em fase final de edição dos livros vai ser e-book e livro físico nós vamos entregar para todas as centrais levar para a UPA para pronto-socorro e nessas revisões nós tivemos participação de médicos e enfermeiros e condutores socorristas do Brasil todo para atualizar o protocolo na atualização do protocolo nós fizemos uma série de novas análises com que o mundo real coloca o SAMU ele tem 20 anos e ele a portaria também da urgência e emergência tem 20 anos ao longo desses 20 anos a portaria não mudou tivemos poucos acréscimos a portaria de 2013 que regula um pouco mais a rede de urgência traz algumas coisas mas quase nada de inovação os estados e os municípios foram inovando as unidades de suporte intermediário ou CIVIS suporte intermediário de vida como alguns estados e municípios tem experiência de enfermagem na regulação do SAMU vários lugares tem nós estamos estudando tudo isso já temos uma proposta e isso já está pactuado internamente o CONAS e o CONASENS vão nos ajudar a fazer análise final e esse esse semestre nós vamos publicar algumas mudanças na portaria da urgência e emergência que foi atualizada recentemente também com pequenos acréscimos nós vamos regulamentar a profissão a enfermagem na regulação então vai ter papel regulador do enfermeiro da enfermeira isso é uma demanda histórica e que nós estamos atendendo agora nós vamos instituir a unidade de suporte intermediário então nós vamos comprar as ambulâncias e colocar um custeio intermediário também entre a USA e a USB o secretário já garantiu que nós vamos fazer um reajuste das usas das centrais de regulação e do aeromédico porque são os três serviços que tem que ter médico 24 horas e o custeio está defasado então vai haver um reajuste que nós estamos ainda lutando lá com a área orçamentária para saber de quanto mas vai ter um aumento expressivo para o custo do aeromédico da CRU e da USA o próprio secretário Fábio Baqueretti nos brincando lá na Assembleia do Conas falou que nós estamos deixando ele numa saia justa porque no estado de Minas tem uma resolução ou uma portaria não sei o que que fala que o estado tem que ir colocando o custeio estadual proporcional ao custeio do Ministério da Saúde eu não sei os detalhes mas se a gente aumenta o estado de Minas também tem que aumentar e o secretário Fábio está se comprometendo com isso também então aumentando o custo federal vai ter aumento do custeio estadual e esse é um dos principais motivos das dificuldades diárias dos consórcios dos estados dos municípios ter o recurso para a manutenção já temos uma proposta não vou divulgar valores mas já está aprovado pelo secretário Alves os NEPs e os NEUS tanto o núcleo de educação permanente quanto o núcleo de urgência e emergência de educação e urgência hoje não tem financiamento federal e como foi colocado pela SES vai ter agora um custeio federal para a NEP e para a NEU nós temos já um desenho para grandes cidades para cidades de médio porte onde tem CRU e onde tem base então nós vamos ter dinheiro tanto de custeio quanto de investimento para que os estados e municípios façam capacitação permanente dos seus trabalhadores e por fim nós temos aí uma série de articulações que estão sendo feitas seja com a Polícia Rodoviária Federal seja com as PMs e o Corpo de Bombeiros vários estados tem uma presença grande do Corpo de Bombeiros ainda no pré-hospitalar alguns com fluxo bem definido como é o caso de Minas outros com muito confundimento muita dúvida tanto da população quanto dos trabalhadores sobre o papel do resgate do bombeiro e da ambulância do SAMU e o mais importante na nossa opinião para ganhar tempo celeridade diminuir burocracia no Ministério da Saúde é a gente descentralizou as habilitações todos os serviços da rede de urgência e emergência nós estamos na fase de transição ainda o período vence agora em março mas a partir de março todos os serviços da urgência e emergência vão ser habilitados pela CIB pelo Estado é o Estado que vai avaliar os pedidos dos municípios para habilitação de USA USB UPA SAMU em geral qualquer componente da rede vindo aprovado do Estado o Ministério da Saúde só vai homologar e pagar isso a gente ganha tempo diminui burocracia federal ganha agilidade entre o Estado e os municípios para que a gente possa habilitar e crescer as redes de urgência e emergência mas isso já vai ser para a nova rede Cegonha para a atenção domiciliar e para as UTIs e o CI próximo então foi bem rápido desculpa me alongar e aí Jean eu peço desculpa mais uns dois minutinhos eu vou pedir para o nosso amigo colocar ali um link que eu mandei para ele como a pauta muito forte aqui foi a questão da qualidade de vida do trabalhador a questão de infraestrutura eu queria discutir dois pontos com vocês rapidinho para concluir o Ministério da Saúde já estava sem financiamento sem reajuste há 10 anos ministra Anísia no primeiro ano já fez o reajuste de 30% e vamos fazer mais nós temos uma planta padrão muito básica de central de regulação de urgência que também estava desatualizada há mais de 10 anos por conta do PAC e por conta das necessidades de atualização permanente da nossa estrutura nós encomendamos e já está pronta uma planta padrão nova para centrais de regulação de urgência a gente quer que todo mundo siga dali para mais a gente não quer que ninguém faça menos do que a gente está colocando porque nós vamos pôr dinheiro então a gente está atualizando a planta porte 1, 2 e 3 de acordo com o número de municípios e população de cada central de regulação a gente tem que dar condições dignas para o trabalhador e para condições de regulação adequada com privacidade com segurança com sustentabilidade com ambiente de descanso com ambiente adequado para base descentralizada integrada a central de regulação no caso dessa para ambiente de segurança do paciente e do trabalhador então nós já fizemos a planta já está aprovada todo mundo que for contemplado no PAC obrigatoriamente vai ter que construir as centrais de regulação com base nessa planta mas a gente já está oferecendo para todos os estados e municípios eu não conheço muito a realidade do estado de Minas todo porque não dá tempo de andar no estado mas eu tenho certeza que muitas centrais de regulação como é o caso do Brasil todo que eu já visitei várias estão em prédios alugados improvisados sem ambiência sem organização de clima de privacidade então eu queria a gente fez uma breve um breve planta 3D só para ter uma ideia geral queria passar para vocês aí pode só soltar isso já está pelo novo PAC viu então esse é uma planta 3D só rapidinha esse é o porte 1 que é a menor e já estamos trazendo a base integrada com todo o ambiente de limpeza e o importante inclusive queria de novo aqui destacar não sei se o Zé Marcio está nos ouvindo porque ele estava assistindo mais cedo ali ó só ali dentro vai ter uma área de descanso do profissional uma área ali com televisão com sofá com as redes para o profissional ter o seu momento de descanso isso aqui foi olhando várias centrais que tem uma estrutura adequada ouvindo trabalhadores ouvindo gestores o pessoal do SISURB nos ajudou muito no dia a dia uma sala de regulação adequada aqui tem 10 estações de trabalho que é uma central menor mas tem centrais com até 20 estações de trabalho vocês conhecem bem estão ali com painel com tudo e o mais importante o Ministério da Saúde vai financiar tanto a obra quanto os encaminhamentos de acordo com as aprovações que forem chegando então aqui é só para dar um exemplo de algo que a Ministra Mísia coloca o tempo todo nós precisamos dar condições dignas para o trabalho do SUS tanto para a recepção e o acolhimento dos usuários não é o caso aqui aqui nós não vamos atender o usuário os usuários vão ser atendidos pelas ambulâncias onde eles precisarem mas nós temos que dar condição para o trabalhador ali para o médico para o enfermeiro para o local adequado de guarda e manutenção e limpeza das ambulâncias enfim é uma experiência a gente vai lançar vários projetos estratégicos no PAC para a maternidade policlínica centro de parte normal centro especializado em reabilitação CAPS e esse é o primeiro deles fundo a fundo com recurso garantido do Ministério da Saúde para quem quiser construir uma nova central de regulação no padrão do Ministério da Saúde então desculpa me alongar mas a ideia é dialogar um pouco ouvir como nós ouvimos e estou à disposição para voltar aqui quando for o caso e para recebê-los lá em Brasília como nós fizemos por fim queria agradecer de novo o amigo eu estava lembrando aqui você não acho que você não deve se lembrar porque foi um assessor a sua não sei nem se foi Apoliano mas o primeiro prefeito que eu atendi lá na primeira semana de janeiro do ano passado foi o prefeito de Almenara que foi vocês que levaram para a gente atender lá com algumas demandas que estavam paradas no Ministério a gestão anterior tinha mandado parar tudo quanto era processo de habilitação de novos recursos para os estados e municípios e o secretário Alvespo mandou tirar tudo da gaveta e colocar colocar o máximo rapidamente na rua todas as habilitações e qualificações por isso que todo dia sai no diário oficial renovação qualificação de USA de SAMU de UPA e novas habilitações a gente tinha 30 planos de ação regional parados no Ministério da Saúde sem avaliação nós já publicamos recentemente vários vai sair o de Montes Claros daqui uns dias e eu estou indo hoje para a Juiz de Fora para a gente discutir algumas pendências do plano de ação regional da urgência lá de da macro sudeste e pretendemos também aprovar o aditivo porque o plano é o que garante o recurso de forma mais sustentável porque é um recurso que está ali planejado pelos municípios na região de acordo com as demandas da região e aí com isso com o plano aprovado a gente coloca o recurso federal e nós podemos dar subsídios para os estados para os municípios fazerem os seus planejamentos locais então agradeço agradeço a todos e todas novamente coloco o Ministério da Saúde à disposição de todos e todas muito obrigado muito obrigado Newton eu vou passar a fala agora para as intervenções pelo meu entendimento aqui duas pessoas se inscreveram para fazer intervenção o ex-prefeito de Capelinha e ex-presidente do CISNOJ Zezinho da Vitalina por gentileza Zezinho pode usar o microfone por três minutos e muito obrigado Zezinho por estar até agora aqui nos ouvindo cada um de vocês permaneceram aqui boa tarde a todos quero ser bem breve doutor Jean mas quero te cumprimentar te parabenizar pela audiência a nossa companheira e amiga Mar Flávio a qual eu tive o prazer a felicidade de estar com ela nesse importante serviço que é o SAMU nós trabalhamos o CISNOJ junto em 2015 2016 2016 2017 onde nós possamos dizer que fizemos um grande trabalho o Antônio vi ele falando ali de umas dívidas acho que 13 milhões nós saímos de lá deixando dinheiro em caixa deixamos não contribuímos com esse TAC também Antônio na verdade nós assinamos um acordo coletivo com o sindicato mantendo mantendo que realmente a gente sabia que ia ajudar todo o andamento funcionamento do CISNOJ está ali o Carlão que foi companheiro nosso que trabalhou muito nosso amigo e companheiro Gedal que é da Câmara Municipal de Capelinha quero aqui de uma forma muito especial estar agradecendo a vocês por isso porque eu sei doutor Jean o quanto é difícil na nossa região você que conhece a região nossa uma região de estrada ruim temos lá estrada ainda com buracos com buracos com a 308 por exemplo que liga Capelinha Turmalinha está um caos temos estradas ainda na nossa região que não tem asfalto MG211 MG214 então todo procedimento lá na nossa região é muito difícil de ser atendido e quando a gente vê essa fala aqui dos profissionais hoje que a gente tem o dia a dia convivo com muitos profissionais do SAMU e vejo a reclamação de todos eles a dificuldade de trabalhar hoje no SAMU está sendo uma coisa que realmente dá dó eu vi aqui um falando aqui é o nosso amigo falando que não pode ser considerado como herói que herói não recebe nada mas dificilmente hoje nós temos grandes heróis mas heróis mortos na verdade que são os heróis que trabalham no SAMU que não estão recebendo o que realmente precisa receber para se valorizar no seu trabalho e a gente sabe o quão é importante esse trabalho hoje de todos vocês o quão é importante para salvar vidas naquele momento que você mais precisa só quem é que realmente precisou de um atendimento do SAMU sabe como que é difícil ficar esperando e às vezes não chegar como não chegou o doutor Jean falando quatro dias esperando infelizmente essa paciente não teve o socorro medicílio que ela precisava e isso tem que mudar eu acredito que o tanto governo do estado governo federal tenho certeza que o governo Lula está aí ele que implantou o SAMU tenho certeza que vai aprimorar melhor o SAMU ainda para a nossa região doutor Hilton tenho certeza que vocês lá no ministério vão estar trabalhando incansávelmente fiquei feliz de ver o que você mostrou aí para todos nós para o estado de Minas Gerais que é um estado grandioso de uma malha maior do Brasil na verdade e que nós sabemos que é a maior malha rodoviária e é onde esse SAMU tem que trafegar para buscar pacientes no momento que realmente precisa ser atendido então precisa sim de ambulâncias novas de equipamentos que realmente possam salvar vidas muito obrigado a todos é que o meu agradecimento e vamos juntos gente vamos sim colocar essa mão onde ele deveria sempre estar que é salvando vidas e é isso que precisa muito obrigado Zezinho e o vereador de Capelinhas também vai fazer uso da palavra mais alguém da mesa quer fazer suas considerações eu gostaria de agradecer a cada um a cada um aqui presente agradecer aos companheiros e companheiras que participaram de maneira remota essa é a primeira audiência primeira audiência certa vez quando eu me candidatei a deputado eu indo de Itaubim para até o Flotone e as pediram carona às professoras ali próximo a Catuji e eu dei carona a quatro professoras estava eu dirigindo dei carona a quatro professoras e ali conversando falei da minha história de vida e naquele momento eu era candidato a deputado e uma delas me fez a seguinte pergunta por que os médicos no interior principalmente se candidato a prefeito candidato eu era vereador nessa época e no caso o senhor candidatou a deputado eu vendo a história de vida do senhor no hospital o senhor não acha que a região vai perder um médico quem é o seu candidato aí a professora que estava ao meu lado antes de eu responder ela disse o seguinte mas pela história que ele nos contou eu vi que é diferente ele não é o médico que virou político ele é o político que virou médico porque antes de ser médico eu era das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação dos grupos de jovens então a política é algo muito importante na nossa vida e sempre quando me perguntam isso por que eu entrei na política e às vezes meus pacientes até hoje quando eu volto todo final de semana em Taubim volta e meia eu estou ficando sob aviso no serviço do hospital Vale de Ajecchonha eles me perguntam o Dr. Jean por que o senhor foi ser candidato para poder cuidar porque a política gente é um jeito de cuidar das pessoas também quando a gente luta por saneamento básico a gente está lutando se o médico se o enfermeiro se o professor cuida o político também na boa política aliás na política correta porque política eu considero um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem comum ele cuida das pessoas eu estou dizendo essas palavras para dizer aos companheiros do SAMU que eu não estou aí sendo um médico do SAMU mas vocês podem contar comigo cada servidor do SAMU todos os servidores do SAMU cada um cada uma para que não seja precisa a gente fazer vaquinha daqui a pouco a gente vai estar fazendo vaquinha para comprar a bota para a colega médica Flávia viu Flávia se estiver me ouvindo aí espero chegar o dia você não está usando a bota da outra colega médica viu mas para cuidar para cuidar de quem cuida dos outros então contem comigo contem com esse parlamentar com o nosso mandato a vocês que adentrarem a ambulância que puderem me provocar sempre mandar vídeo mostrar a situação da ambulância das estradas porque tem a ver com o trabalho que vocês fazem porque eu sempre me pergunto doutor Nilton quem cuida de quem cuida das pessoas isso é muito importante e é importante aquele que recebe assistência também os pacientes através dos conselhos que também possam participar e provocar mostrar publicizar esse cuidado que esses servidores do SAMU tem eu já fui atendido pelo SAMU meu pai que eu perdi agora em novembro fui atendido várias vezes pelo SAMU minha família como diz já presenciei e a gente vem de uma época que talvez vocês devem ter vivido muitos aqui devem ter vivido isso a gente vem de uma época eu quando era atendente de enfermagem quantas vezes eu acompanhei paciente de Itaubim a Belo Horizonte em um carro porque um líder político cedeu aquele carro que nem ambulância era um líder político alguém que era candidato a prefeito e era assim as pessoas iam na casa de uma liderança política pedia um carro ou a prefeitura também liberava um carro que às vezes não era ambulância e as pessoas eram conduzidas nessas situações então o SAMU veio para mudar isso para dar essa liberdade às pessoas para dar um trabalho de qualidade uma assistência de qualidade às pessoas e esse sonho idealizado pelo nosso presidente Lula não pode morrer tem que ser empoderado a cada dia mais a cada dia mais realmente quando eu ouvi alguém falar aqui é triste a gente às vezes ouvir às vezes até de um profissional da saúde a gente escuta assim às vezes falar o SAMU chegou colocou aí e só trouxe e colocou aí o SAMU fez o papel dele fez o papel dele e muito bem feito e é verdade que talvez se não fosse um profissional da saúde e talvez sim porque quando se fala em greve em outras manifestações na saúde a gente sabe que é complicado a assistência ali não pode parar e talvez em nome disso de não poder parar a assistência da luta pela vida é que faltam muitas coisas para vocês para a saúde de maneira em geral então eu quero agradecer a cada um agradecer doutor Nilo porque nunca eu creio eu desde quando eu entrei aqui mas vou usar dizer parafraseando o nosso presidente Lula que nunca na história desse parlamento tanto ministro tanto representante de ministro secretário diretor de serviços dos ministérios do nosso governo federal sentou aqui e sentou aqui e vocês são provas disso os servidores aqui que estão nessa audiência e ficou durante todo o tempo ouvindo 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 o que vocês fazem quando a gente vai fazer entregas quando a gente vai anunciar a gente sempre brinca fala que agradece com a mão e pede com a outra mas eu quero olhando nos seus olhos e sei da sua sensibilidade pedir com muito carinho primeiro torcer para que a sua cidade a cidade da sua esposa tenha esse serviço maravilhoso eu sei que a vontade é de vossa excelência que lá tenha esse serviço eu sei o quanto você lutou para implementar junto com o Gilmar Machado no Triângulo e eu sei o quanto você é um representante mesmo do SUS e na luta pelos mais pobres junto ao governo federal então eu quero lhe pedir essa atenção que tem que ser diferenciada assim nós temos que tratar os diferentes de maneira diferente nós temos que fazer isso eu acho que as ambulâncias elas têm que ser trocadas de acordo a necessidade quando aproveitar para complementar o Jasão aqui tinha dado a saída ex-prefeito Novo Cruzeiro quando uma ambulância quebra não tem condições ela tem que ser trocada como você pontuou muito bem você poderia deixar não deixa os 10 anos para lá não pontuou muito bem que é 5 anos que tem que ser feita essa troca e primeiro aquele que precisa mais quando as políticas públicas se tornam direitos aí não é o deputado nós temos que parar com isso olha Minas Gerais idealizou no passado 11 hospitais regionais quantos estão prontos? nenhum e detalhe a região com maior vazio assistencial não foi nem projetado que é o Vale de Etchonha porque muitas vezes quem aponta o dedo para onde tem que ir o hospital é a liderança política não deve ser assim não deve ser assim eu não quero ser reconhecido como deputado ah, conseguiu ambulâncias para o SAMU não, isso é direito e tem que chegar onde precisa mais é assim que tem que ser feito as políticas públicas como o presidente Lula criou Bolsa Família e esse empoderamento de ser um direito porque não pode chegar um outro e mudar como a gente vê em várias cidades sai um prefeito pinta os prédios de outra cor eu já vi praças de cidade mudar de cor umas 5, 6 vezes umas 5, 6 vezes eu já vi praça mudar de cada gestão muda de cor então é importante que esse direito que essa política pública ela seja cada vez mais empoderada então servidores colegas de trabalho porque sou servidor da saúde colegas de trabalho do SUS contem sempre comigo essa primeira audiência nós fizemos vários requerimentos aqui hoje que eu quero dar resposta a vocês e pedir aqui reforçar esse pedido até fiz a informa de requerimento também ao doutor Nilton pra que nós possamos ter esse olhar diferenciado para essas regiões que mais precisam essas ambulâncias que as primeiras que chegarem aqui eu vou falar que seja pro Vale de Jequichon ou pro Mucril que eu sei que as de lá são as que estão em pior estado as nossas estradas estão em piores estados e eu quero saber como pedi a Priscila se os nossos condutores que andam nas piores estradas são também os que piores recebem porque é um absurdo isso tem que dirigir as piores ambulâncias nas piores estradas nas distâncias mais longas e receber o menor salário isso não é possível na mesma situação os colegas médicos da enfermagem a mesma situação então eu vou pedir aos companheiros dado o andar aqui da audiência o horário eu tenho vários requerimentos que foram solicitados eu não vou fazer leitura nós vamos publicizar todos e eu não vou fazer leitura aqui em respeito a vocês que estão aqui esperando até esse momento eu não vou fazer leitura desses requerimentos a Poliana só está me pedindo para lembrar aqui tipo assim tudo bem que o senhor não vai fazer mas confirma que vai ter outra audiência nós fizemos um requerimento pedindo nova audiência pública do SAMU e eu quero já deixar registrado isso nós vamos ter nova audiência pública já quero fazer o confite doutor Nilton para vir aqui e peço que da próxima vez até quero já fazer um convite aqui estender o convite seguinte da próxima vez você está indo agora para a zona da mata encontrar com certeza com a Margarida a Margarida a Margarida a Ana 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 e da próxima vez eu quero fazer o convite para daqui a gente descer para o Vale de Equitionha na audiência e espero que você encontre o SAMU em outras condições gratidão meu amigo muito obrigado por sua presença aqui gratidão ao estado que esteve aqui presente um grande abraço ao doutor Fábio tive a felicidade dessa semana ter a visita dele no meu gabinete um grande abraço a ele que é muito interessante doutor Nilton isso como determinados gestores conseguem fugir de um campo ideológico eu falo com muita tranquilidade eu sei que isso incomoda alguns eu sei que quando eu elogio o Fábio aqui eu sei que incomoda alguns até do governo eu sei que incomoda até tem parlamentar do governo que fica assim incomodado mas o Fábio realmente é bom ter um secretário de saúde que não é negacionista que tem essa parceria essa abertura com o Ministério da Saúde eu sou prova dele receber a ministra Nise aqui e dizer na ministra junto de todos nós como mudou a gestão do Ministério da Saúde em relação ao governo federal passado ele elogiar quanto de recursos tem entrado em Minas Gerais no Ministério da Saúde então dê um grande abraço ao Fábio Antônio um grande abraço um grande abraço a todos vocês que estiveram aqui presentes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados públicos convoca os membros para a próxima reunião ordinária de determinar a laboratura de arte e seus trabalhos bom 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 Obrigado.